Abertura Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde também a todos que nos assistem através da TV Legislativa ou da internet, as pessoas aqui presentes, servidores desta casa, muito boa tarde a todos. Nossa sessão ordinária do dia 14 de abril de 2016, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos e solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Comunico que o vereador Ivan Nats está em licença para tratar de assuntos de interesse particular até o dia 20 de abril. Os demais vereadores estão se dirigindo para as suas bancadas. Convido o vereador Iens Mantal para fazer o momento bíblico. Logo em seguida, peço também para que ele me acompanhe aqui na mesa diretora para nós fazermos os despachos do expediente. E logo em seguida, o vereador Robinho Soares também fazendo o momento de reflexão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu gostaria de ler em Salmos 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Muito obrigado, vereador Iens. Vereador Robinho, líder do governo, fazendo o momento de reflexão sobre o Estatuto do Idoso. Sr. Presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham através da TVL. O Estatuto do Idoso em seu capítulo 9 da Habitação, artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Era isso, Sr. Presidente. Eu também comunico que o vereador Wanderlei de Oliveira está no Ministério das Cidades representando a nossa cidade, bem como porque ele tem uma vaga representando a nossa cidade no Conselho das Cidades. Solicito ao meu colega vereador Iens Mantal, com toda a sua experiência, por gentileza, me auxiliando aí nos despachos do expediente. Primeiro dizer da minha satisfação em estar novamente com a Vossa Excelência aqui nesta casa, por poder ocupar aqui a mesa diretora. e gostaria de ler, então, na Lei Reunião Ordinária, no dia de hoje, dia 14 de abril, resumo do expediente e correspondências recebidas. Respostas da Oi, telefonia em resposta a proporções dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício do Executivo, ofícios do Gabinete do Prefeito, 255 a 257, 259 a 262, 267 e 269 a 271, barra 2016, em resposta a proporções dos senhores vereadores. Também cópia aos autores. Ofício do Gabinete do Prefeito, 263, barra 2016, comunicando a sanção das leis, 8.264, 8.266, 8.268 e 8.269 leis complementares, 1.044, 1.045, 1.046 e 1.047. A diretoria legislativa. Matéria do Legislativo, indicações dos vereadores Adriano Pereira, Fábio Fidler, Yenz Irgan Mantal, Zeca Bombeiro, Marcos da Rosa, Mário Ildebrandt, Odemar Becker, Roberto Tribes, Robinho, conforme pauta das sessões. Ao Executivo. Dequerimento dos votos de pesar aos do vereador Mário Ildebrandt, 479, 480, 482 e 489, barra 2016. Despacho como requer. Matéria do dia, em fase de discussão de segundo turno, para oferecimento de emendas que não envolvam o mérito, a proposta de emenda da Lei Orgânica do Município, número 83. A ordem do dia. Veto total em única discussão e a votação do veto total do Projeto de Lei nº 7.044, de autoria do vereador Jefferson Forrest, que estabelece esse requisito para inscrição em programa habitacional desenvolvido pelo município ou com o seu concurso. A ordem do dia. Redações finais em única discussão e votação da redação final do Projeto de Lei complementar, 1.399 e Projeto de Lei nº 7.138. A ordem do dia. Projetos em única discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo, 930, 31 e 932. Da mesma forma, a ordem do dia. Requerimento do vereador Adriano Pereira, 494, do vereador Jefferson Forrest, 493, do vereador Jens Jérgen Mantal, 481 e 497, do vereador Marco Antônio Van Rosk, 491, do vereador Maio Eudibrand, 490, 495 e 496, barro 2016. A ordem do dia. Muito obrigado, caríssimo colega vereador Jens Mantal. Comunico também que o presidente desta casa, vereador Mário Hildebrand, comunicou que está se dirigindo para cá e logo estará conosco. Eu quero fazer aqui a leitura da ordem dos pronunciamentos. Vereador Mário Hildebrand, depois a bancada do PT, visto que nós teremos ausência, como já foi comunicado do vereador Ivan Atz, bancada do PT, vereador Jefferson Forrest e vereador Adriano Pereira, bloco parlamentar PSDB, PPR e Solidariedade, vereadores Célio Dias, Fábio Fiedler, César Sim e Zeca Bombeiro, depois bloco parlamentar PSDB e DEM, vereadores Marcos da Rosa, Jens Mantal, Marco Antônio Van Howski, Odemar Becker e Beto Tribes. Por último, falará o líder do governo, o vereador Robinho. Vereador Adriano, Vossa Excelência vai... Vamos, portanto, com a colaboração aqui do vereador Adriano Pereira, visto que o vereador Mário Hildebrand, que seria o primeiro, comunicou a sua chegada tardia. Então, o vereador Adriano Pereira dispõe do tempo de até oito minutos. Boa tarde, colegas parlamentares, quem nos acompanha aqui no plenário, também através da TVL, internautas. Gostaria de iniciar a pauta de hoje falando sobre a reunião do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha ontem à noite, no Colégio Ursílio Deick. Tem umas fotos ali apenas para ilustrar, Ari, o nosso encontro, a reunião de ontem, onde as demandas são crescentes. Os problemas da saúde acumulam-se entre todas as problemáticas que existem e são tratadas nessas reuniões, que depois são levadas ao Conselho Municipal de Saúde, e as devolutivas, em sua maioria, depois não passam de enrolação. Tem situações ridículas, inconcebíveis, por exemplo, como no AG da Velha, faltando até termômetro. E a orientação é que os doentes com febre já levem o seu termômetro de casa. Levem o seu termômetro de casa, se puderem. Essa é a orientação, e foi o assunto tratado ontem na reunião do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha, vereador Robinho, líder do governo. Além disso, eu vi também que até aqueles palitos, aqueles palitos que eu não sou médico, não sei como é o nome daquele palito de madeira que o médico coloca na boca do paciente, para verificar a garganta, estão sendo quebrados no meio, quebrados no meio para poder economizar aquilo ali, porque às vezes falta. Só que quando quebra aquele palitinho no meio, praticamente o médico tem que enfiar a mão quase lá na garganta do paciente, porque o palito fica curto, enfim, para poder realizar o atendimento. Enfim, sem falar que falta também, lá no AG da Velha, e outros devem faltar também, aquele equipamento que o médico usa para escutar o coração, o pulmão, enfim, que me fugiu o nome agora. Enfim, todo médico utiliza, praticamente, e também, se os médicos não comprarem e adquirirem, também tem ausência desse equipamento. Mas, enfim, problemas como fraldas geriátricas, também de péssima qualidade, falta de medicamentos, enfim, problemas como a falta de agentes administrativos, se arrastam por anos, de agentes comunitários, da saúde é a mesma coisa, enrolam que vão fazer um outro processo seletivo para os ESFs, que estão em falta e não fazem, unidades de saúde sem médico, profissionais afastados, sem substitutos, estruturas físicas sem condições dignas de atendimento, e qualidade, para que os servidores também possam fazer melhor o seu trabalho. ESFs sem odontologia, existem vários, lá no Passo Manso, por exemplo, no Walter Reiter, até agora ainda não tem atendimento odontológico, no bairro Água Verde, lá no ESF da Rua S de Queiroza, a mesma coisa, vereador Robinho, na Etopá Vazinha, entre outros, exames e cirurgias, que as pessoas aí estão aguardando há anos, e me preocupo, entre tantos, com aqueles que deveriam ser priorizados, como exemplo, aqueles que são necessários na área oncológica. No ESF, Afonso Balcini, se quer um banheiro adaptado para deficientes, e como exigir pela lei, se consegue fazer, lá existe um banheiro, poderia pelo menos ser feita adaptação, nem se consegue fazer, já é uma demanda antiga, já enjoou, da gente ouvir essa demanda, lá nas reuniões do Conselho Regional, sempre sendo repetidas, no ESF, era um rebelo, tiraram o raio-x da odontologia, concentraram no AG, só que daí lá no AG, tem um período que não tem profissional para realizar, além de tirar o raio-x que tinha no ESF, era um rebelo, concentrando lá no AG, tem um período que não tem profissional para realizar o raio-x lá. Então, a demanda também da odontologia. Terceira equipe de saúde solicitada há anos para essa mesma unidade, era um rebelo até agora sem respostas, e há bastante tempo se convive com a ausência de um médico, são problemas diversos que envolvem o AG da Vela e todos os ESFs daquela região. Porém, se alastram as mesmas situações ou outras nas demais comunidades e bairros da cidade. Recebemos em nosso gabinete reivindicações de diversos conselhos locais de saúde, da região norte da cidade, do Grande Garcia, enfim, o que prova que muitas das propagandas da saúde maravilhosa em Blumenau não são verdadeiras. E não adianta vir aqui querer falar apenas em governo federal, estadual, senhor Amoséz, fugir, né, da responsabilidade que quiseram assumir em 2012 quando em campanha a saúde seria tratada da melhor forma possível. Algumas ações positivas existiram sim, vereador Enzo Mantel, sempre percebi na pessoa da secretária Maria Regina uma determinação em querer melhorar em muitos aspectos. Algumas ações devem-se também ao apoio do governo federal, às emendas parlamentares, como é o caso do Ambulatório Geral da Velha, através do deputado Dércio Lima, e por aí vai. Mas precisamos avançar muito mais. Enxugando a máquina pública pode ser o começo. A gente circula aí em algumas secretarias, às vezes autarquias na prefeitura, e o que não falta são comissionados. Alguns vestem a camisa, porém outros são apenas cabidaços, arranjos políticos, abrigos de cabos eleitorais, servem de desmotivação, inclusive muitas vezes para os servidores de carreira, sem falar dos que mal dão as caras para trabalhar. Aos que mostram o serviço, inclusive, meu reconhecimento, e aos malandros o meu repúdio. Falando em saúde, quero destacar, no dia de hoje, a sanção pela presidente Dilma, apesar das recomendações encontradas da Agência Nacional da Virgínia da Dança Sanitária, Anvisa, Mara Rúbia, da lei que autoriza o uso da fosfoetalonamina sintética, chamada pílula do câncer, para pacientes diagnosticados com a doença. A lei 13.269 foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Tem até as fotos, acho que tem algumas manchetes aí. Ela autoriza a fabricação do produto sem registro sanitário, e seu uso por livre escolha dos pacientes. Segundo a norma, poderão fazer uso da fosfoetalonamina sintética por livre escolha pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que apresente laudo médico e que comprove o diagnóstico e assine um termo de consentimento e responsabilidade. Além, também autoriza a produção manufatorada, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfoetalonamina sintética, independente de registro sanitário em caráter excepcional enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca desta substância. A Anvisa alerta que a substância não passou por testes que comprovam sua segurança e não tem eficácia comprovada. Algumas entidades médicas também se posicionaram contra a lei. O principal impasse é que a substância, embora tenha sido desenvolvida há 20 anos, nunca passou por estudos clínicos que comprovam sua segurança eficaz. Porém, o governo pretende que seja criado um grupo de trabalho não apenas para monitoramento do resultado das pesquisas, financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Saúde, como também para discutir regras para redistribuição, ou melhor, para distribuição e uso da fosfoetalonamina. A presidente Dilma Rousseff acatou o anseio popular de milhares de brasileiros e por isso sancionou. Onde era esperada essa atitude, apesar da contrariedade da Anvisa neste momento, pois ela também sofreu com câncer e sabe como é difícil lutar pela vida diante de um câncer maligno. Realmente, uma decisão difícil com a contrariedade, com os pós e contras que haviam com esse posicionamento da Anvisa, mas ela teve uma atitude de atendimento ao clamor popular de todo o Brasil com relação a essa atitude e no dia de hoje o vereador Jefferson sancionou a lei que libera a fosfoetalonamina. Por fim, estive também hoje na loja Piracicabana, aqui próximo da Câmara de Vereadores, tem até, acho que, umas fotos ali verificando por que tanto descaso com os usuários de transporte público, filas de espera, demora no atendimento, a questão do Vale CI, que a gente descobriu o verdadeiro culpado do corte do Vale CI, que os pais e mães agora, ontem, inclusive, veio uma mãe a pé do bairro Velha Grande, vereador Becker, a pé, lá do loteamento do Múlti, aqui na Câmara de Vereadores. O último socorro que ela achou que poderia encontrar seria aqui conversando com algum vereador, porque ela tem que andar lá da Emil Vemt, até no CI, onde ela leva o seu filho a pé por mais de 3 quilômetros, cerca de 3 quilômetros, com uma criança e volta, depois de tarde, de novo a pé e volta. Quatro viagens, ela tinha o cartão Vale CI, que agora não tem mais. E aí você vai tentar culpar a Piracicabana, eles lavam a mão porque disse que não foi colocado isso no contrato emergencial e de fato não foi. Então é culpa do governo municipal que não preveu isso, o senhor Moisés não preveu isso, mais uma questão que não preveu no contrato emergencial e agora tem aí crianças que não estão podendo ser levadas para creche, pais e mães que têm que ir a pé, pais e mães que não podem ir trabalhar porque não tem como levar o filho sem esse apoio que sempre tinha até então. Não incluiu, aliás, no contrato emergencial incluiu apenas benefícios para essa empresa, obrigações pelo jeito nada e vimos o que aconteceu inclusive com os ônibus aí, o que acontece ainda na nossa cidade, com as condições de trabalho dadas aos trabalhadores, motoristas e cobradores e agora com quem precisa fazer o recadestramento. E sondando mais alguns aí dessa empresa, percebi mais do que nunca que a política dessa empresa é dinheiro, obviamente, e não qualidade à população e que mais do que nunca parece de fato estar em risco a função dos cobradores. Então fica um alerta aí para finalizar, vereador Marcos da Rosa, os cobradores aí sondando mais algumas pessoas muito próximas e até da empresa, a gente percebe que se depender deles vai ser extinta aí a função de cobrador no município do Brunenal e a gente está alerta essa questão, não é só pela questão do desemprego, por muitos perderam o seu trabalho, necessidade que tem quando der um problema com o cartão, é o cobrador que vai ter que solucionar quando precisar pagar em valor, em dinheiro e espécie, é o cobrador que vai solucionar quando tiver que ajudar um deficiente a embarcar no ônibus, é o cobrador que vai solucionar na questão da segurança, da comunicação com o motorista, enfim, é fundamental a presença do cobrador de ônibus no sistema de transporte coletivo, eu pelo menos defendo isso, tenho certeza que a nossa bancada também, e nós estamos atentos, mas precisamos que a categoria, sindicato, todos fiquem alertas também. Vereador Jefferson Forrest, dispõe do tempo de até oito minutos também para o seu pronunciamento. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário, também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Senhores, eu trago para essa casa hoje, quero tentar qualificar o debate nessa casa sobre o processo que passa o nosso país nesse momento, e o golpe em curso. Iria falar outras questões, mas eu falo na presença das pessoas, então quero fazer esse debate agora aqui. Primeiro, eu quero dizer que acho justo, senhores, uma pessoa deixar de votar em mim pelas minhas opiniões, pelos meus pensamentos. o que não acho justo é as pessoas escolherem votar em quem esconde as suas opiniões ou se omite. Isso eu não acho justo. Que só um dia todos os representantes das nossas casas legislativas estarão lá pela sua, pela representação do que pensam, não por aquilo que fazem nos processos eleitorais e nos seus mandatos. Senhores, eu quero começar aqui discutindo o que é o Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que produz o seu direito e faz com que os agentes do Estado atuem de acordo com esse direito. O Estado de Direito é aquele que produz as nossas leis e a todos subordina. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E é esse o princípio da legalidade esculpido no artigo 37 do nosso texto constitucional. O Estado democrático de direito é onde a soberania popular afirma e cria a produção do nosso direito. Esse é o Estado democrático de direito. E esse Estado ele é subordinado à soberania popular. O mais sagrado que é o direito a voto de todo cidadão brasileiro. Pois bem, senhores, passamos por um processo de golpe chamado de impeachment. O impeachment é um processo jurídico e político porque não se afasta um presidente legitimamente eleito pela soberania popular. ele só pode ser afastado se houver alguns pressupostos jurídicos. Ou seja, o processo de impeachment ele é jurídico mas julgado por uma casa política que somente pode deflagrar esse processo se houverem pressupostos jurídicos que o confirme. E quais são os pressupostos jurídicos que a nossa carta constitucional que a nossa carta constitucional declara. São os tais crimes de responsabilidade. Se não houver crime de responsabilidade e o Estado democrático de direito e mesmo assim politicamente for deflagrado um processo de impeachment é o que? É golpe. Vejamos os pontos aqui, senhores que segundo a nossa constituição caracterizam os crimes de responsabilidade e que somente forem praticados diretamente pelo chefe do poder executivo no caso o presidente da república. Os pressupostos são, senhores que o presidente atente contra a constituição de forma violenta que ele atente contra a nossa constituição de forma violenta. Os atos que decorram de sua competência direta indireta não qualifica o impedimento e a doutrina e a nossa constituição é clara quanto a isso. É necessária a tipificação legal ou seja não há crime sem previsão em lei que o defina e sem o tipo legal antecedente que especifique estritamente a parte delituosa. Ou seja nulo um crime ensina e lege não há crime sem lei que o determine e o especifique. O nosso texto constitucional senhores é claro para configurar um crime de responsabilidade é necessária uma ação dolosa dolosa do chefe do poder executivo ou seja que saiba da gravidade e queira dolosamente praticar esse crime previsto na nossa carta constitucional. Uma iniciativa de má fé convicta caracterizava um crime de responsabilidade. Portanto senhores é fato que o impeachment está na nossa constituição é fato professor é fato e se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida o impeachment não será um golpe. Mas se os pressupostos não forem atendidos se não houver atentado contra a constituição federal se não houver ato imputável a presidente se não for uma ação dolosa da presidente se ela não for tipificada em lei essa tentativa de impeachment é golpe de estado sim senhores vereadores é golpe de estado sim e atenta contra a normalidade democrática do nosso país. Golpe é a ruptura da constitucionalidade golpe é o rompimento da constituição golpe é a negação do estado democrático de direito num regime de exceção pode ser por armas pode também não ser por armas como é o que está em curso no nosso país nesse momento. Senhores a jurisprudência é clara é tranquila no Brasil ao dizer que o chefe do poder executivo se baseia em pareceres técnicos de órgãos competentes não agindo de má fé no caso do Tribunal de Contas da União e também o Poder Legislativo Nacional no caso a Câmara dos Deputados que tem a prerrogativa de fazer o controle externo do Poder Executivo. Senhores onde está o atentado na nossa constituição da Presidente da República não há não há não há atentado não existe atentado não existe tipificação legal o processo de impedimento deflagrado é golpe é golpe que muitos usam muitos usam hoje para fazer o discurso fácil na sociedade muitos usam para tentar fazer o discurso fácil para ganhar opinião pública o governo passa por uma impopularidade passa passamos por uma crise econômica passamos a China diga-se passagem uma crise econômica internacional a China que crescia 14% está crescendo 4% agora passamos pela Operação Lava Jato que está varrendo o país varrendo não sobrou pedra sob pedra nenhum partido sobreviveu a Operação Lava Jato mas então aonde está a vontade de derrubar a Presidência da República aonde está senhores a vontade de derrubar a Presidência da República está alicerçado num golpe midiático em 350 picaretas no Congresso Nacional que fazem coro com a sociedade brasileira descontente com a política no país infelizmente essa é o que está por trás senhores faça esse discurso aqui hoje tranquilo e de alma limpa porque não vou deixar as minhas digitais na omissão não vou deixar as minhas digitais da biografia política que tento construir alicerçada nesse golpe e não podemos em hipótese alguma por isso quero conclamar aqui a nossa cidade aqueles que pensam com racionalidade que não pensam com senso comum a domingo irem até a praça doutor Blumenau a partir das nove horas da manhã se manifestar contra esse golpe senhores porque a história vai cobrar a história vai cobrar daqueles que se manifestaram favoravelmente a esse processo vai cobrar vai cobrar vai cobrar daqueles que se omitiram e também vai cobrar e nós vamos desmascarar aqui daqueles que usaram a tribuna de cueca com a moral de cueca para abradar contra a corrupção e defender esse golpe senhores então conclamo a nossa população obrigado pela tolerância presidente a se manifestar em defesa da democracia em defesa do estado democrático de direito em defesa de um pacto que garanta a governabilidade do país e passos do nosso país rumo a consolidação da nossa democracia obrigado a partir desse momento fará uso da palavra o vereador Zeca Bombeiro que compõe o bloco parlamentar PSD PP PR e Solidariedade vereador Zeca Bombeiro dispõe do tempo de até seis minutos para o seu pronunciamento vereador Marcos da Rosa que por hora conduz à mesa de trabalho colegas vereadores distinta plateia que nos acompanha aqui em especial meu amigo Teixeira velho Teixeira porteiro da Plácio Kramer o Moisés do Salto Weisbach seja bem-vindo Moisés o Calinho do Garcia nosso amigo Calinho colega companheiro parceiro o nosso amigo Alcione dos Santos marido a dona Anitta dos Santos do Bela Vista Vascaíno os dois tem bom gosto sua esposa tem bom gosto o senhor também e depois gostaria que a TVL soltasse imagens ali da Rivage estivemos ontem lá na Rivage eu e o vereador Beto Tribes o vereador Marco Antônio Warhovski quero dizer para vocês que a Rivage mudou o grupo Rivage agora apresenta novidades lá eles tem um espaço multi-eventos o grupo agora está voltado para eventos festas beneficientes eventos esportivos gastronômicos palestras desfiles workshops exposições são quatro espaços cada um deles reservado para um tipo diferente de eventos estivemos lá ontem então de parabéns com os espaços lá da Rivage parabéns agora tem espaço lá para quem quiser fazer qualquer entidade quiser fazer algum evento beneficiente está disponível lá na Rivage hoje por exemplo tem a Feira da Amizade lá hoje a Feira da Amizade já está fazendo um evento na Rivage e são vários eventos agora tem espaço para casamento são vários espaços lá quero aqui realmente agradecer ao Raulino Rotembel ao Jaumei ao Rodrigo enfim a toda aquela família maravilhosa a família Rivage que antes esteve lá comigo o vereador Beto o vereador Marco Antônio Warhovski realmente ficamos surpresos por tamanha recepção pela caloria aquela a família Rivage nos recebeu muito bem e apresentaram todo o espaço para nós lá todos os locais de evento e realmente eu vi que a sociedade blumenauense que se fez presente lá ontem adoraram não só a ideia César mas também como o Blumenau precisa por exemplo para fazer um evento hoje vamos botar de revendas trazendo vários vendedores ou corretores do Brasil ali tem espaço até para 800 pessoas 800 pessoas ali para fazer esse tipo de evento ali na Rivage então realmente eles realmente procuraram o Brasil está mudando realmente tudo está mudando e eles estão acompanhando junto eles estão mudando junto e acompanhando o desenvolvimento e o progresso e o futuro parabéns a toda a família Rivage a todos que lá tiveram ao Rodrigo vou repetir ao João May ao Raulino a todos que lá que realmente foi uma brilhante ideia estão de parabéns por colocar Blumenau de novo no ranking como uma das primeiras cidades a ter um local só onde pode ter no mesmo dia um casamento onde pode ter no mesmo dia um evento onde pode ter no mesmo dia além desses eventos uma entidade arrecadando benefício tudo num espaço só parabéns a todos eles por essa ideia e depois gostaria de falar César Sim Jens Beto Becker Jefferson Adriano Mário Hildebrandt Marcos da Rosa e Robinho que eu entrei em contato com o Duda da Vigilância Sanitária eu, vereador César vereador Robinho vereador Jefferson vamos estar encabeçando um projeto nessa casa para estarmos alterando uma lei da Vigilância Sanitária como por exemplo vou citar um exemplo para vocês tem um cidadão que tem uma padaria lá na France Folles para ele ter uma confeiteira ele tem que ter um banheiro e um vestuário para aquela confeiteira porque ela não pode usar o banheiro para deficiente e os dois banheiros que tem um masculino e feminino na parte dos clientes ela não poderia usar esse banheiro mas por outro lado se ele alugar um espaço lá no shopping no e-marketing ou qualquer shopping shopping center norte aí não precisa é a mesma confeiteira vai trabalhar lá e não precisa ter vestiário e banheiro para ela engraçado né num campo se você estiver sozinho com o goleiro é impedimento no outro não é é dentro da mesma cidade é dentro da mesma cidade por que que num lugar pode e no outro não pode um exemplo aqui na curte é Henrique Beto tem um local ali que tem um prédio ali há 60 anos ainda é feito com aquele tijolinho comum deitado o espaço é 60 metros quadrados embaixo ele tem uma cozinheira lá ele não nega está há 25 anos lá agora se ele não fizer um banheiro e um vestiário para a cozinheira ele tem que fechar lá claro ele mas como isso mas se ele for para o shopping aí pode aí não precisa ter um banheiro e um vestiário lá no shopping aí não precisa aí ele pode aquela cozinheira pode usar o banheiro inclusive comando todo mundo usa que tem que atravessar o shopping todo para usar que diga esse passagem que é muito mais contagiante pega muito mais bactéria porque a hora que ela entra no banheiro não vai ter uma pessoa só Adriano vai ter 5, 6, 8, 9 pode ter 20 pessoas dentro do banheiro naquele tempo e daí qual é o risco maior então estamos entrando com o projeto de lei nessa casa para que isso seja revisto porque o que não pode ter é dois pesos e duas medidas estamos dentro da mesma cidade se é assim se vale para um tem que valer para o outro não é isso? a lei não tem desigualdade então estamos entrando com o projeto nessa casa gostaria do apoio de todos os vereadores até vou sugerir para o doutor Euclides se dá para todos os vereadores assinar gostaria que todos os vereadores assinassem esse projeto para nós votarmos em conjunto e falarmos para a sociedade que estamos de olho estamos atentos e não aceitamos uma coisa meia certa meia errada ou a conta está certa ou está errada uma conta meia certa não existe ou está certa ou está errada então estamos fazendo esse projeto de lei e gostaríamos que sim fosse mudar isso daí porque não pode dentro de uma cidade nós estamos beneficiando um porque aquele cidadão que está lá na France Folles um exemplo se tem um exemplo aqui vai estar atendendo uma comunidadezinha de bairro e o prédio é alugado o prédio não é dele correto? então venho aqui pedir a ajuda de todos vocês falei inclusive com o Duda já está com o doutor Euclides esse projeto para ser feito está sendo feito gostaria do apoio de todos vocês seria isso nesta tarde mas muito boa tarde a todos vereador Célio Dias vamos então ouvir neste momento o vereador César Sim pode ser doutor César o seu bloco parlamentar doutor César Sim vai falar pelo tempo de até oito minutos e eu já devolvo a condição dos trabalhos ao presidente desta casa vereador Mário Hildebrandt vereador Mário ao cumprimentá-lo cumprimento toda a mesa diretora saúdo também os colegas vereadores que compõem o parlamento senhor e a senhora que nos ouro com a presença em plenário saudação carinhosa para o senhor e a senhora que nos ouro nos acompanhando em seus lares eu solicito a TV legislativa que libere algumas imagens que estão lá gentilmente por eles feitas essa calçada aí senhores vereadores é uma calçada recém reformada da escola Adelaide Stark que vereador Roberto Tribes está sendo toda reformada né numa luta lá que vossa excelência vem acompanhando a tempo mas essa parte é a parte externa então é uma obra pequena talvez não de muito custo mas é o resultado da união de esforços da simpática diretora lá da escola Adelaide Stark a dona Maria Salete da associação de moradores comandada pelo nosso amigo o Elcio Schultz do líder comunitário meu amigo Silvio Cardoso e antes dessas reformas a calçada não tinha absolutamente nada nem mobilidade estava toda estragada a vereadoria de Mantal agora nós estamos aí com a faixa de segurança tem um guarda lá dando cobertura para os alunos uma escola que merece nossos aplausos tem quase 40 deficientes a metade cadeirante e dentro desse contexto eu queria fazer referência aqui a um programa da prefeitura municipal que se chama área de segurança escolar onde nós temos melhorias físicas como é o caso aqui da Adelaide Stark sinalização placas taxões guarda de trânsito e também iluminação pública e outras escolas vão ser agraciadas com esses mesmos benefícios fico feliz então em ver a união da comunidade e o resultado dessa união da participação de todos e novamente cumprimento as pessoas que lograram esse êxito lá e evidentemente a Câmara de Vereadores participa dessa vitória lá da Adelaide Stark essa obra vai sumir a obra maior como eu disse que é a reforma geral da escola Adelaide Stark dito isso senhores vereadores vou pedir venha para lançar aqui vereador Adriano uma premonição vereador Marcos da Rosa vereador Mário Delbrante a história da humanidade ela é recheada ela é pródiga em injustiças tem-se às vezes a impressão de que a natureza humana é predisposta a cometer injustiças e essas injustiças elas às vezes têm caráter coletivo e às vezes elas têm uma vertente individual e nesse contexto de vertente individual a maior injustiça que o ser humano cometeu até hoje evidentemente foi a condenação a crucificação de Cristo e quando Cristo deu o último suspiro lá estava presente um cinturião é um alto servidor de guerra do Império Romano e ele era homem de fé e ele disse o seguinte agora tudo vai começar porque ele sabia que aquilo fazia parte dos desígnios de Deus e ele sabia que estava escrito estava profetizado de que Cristo ressuscitaria no terceiro dia mas eu vou sair dessa maravilha do cristianismo e vir por nossos dias e trazer essa situação para Brasília não que eu queira me arvorar da pretensão longe disso de dizer que aquilo que aconteceu naquela época está acontecendo hoje em Brasília e não que eu queira também agora colocar se a presidente merece ou não ser impedida de governar eu quero só lançar aqui para os vereadores do PT que certamente vão ter interesse nisso aquilo que eu chamei de premonição e se a presidente Dilma for impedida vereador Jefferson eu vou trazer aquilo do cinturião agora tudo vai começar para dizer agora tudo vai recomeçar explico se a presidente for impedida quem assume é o vice Miguel Temer vai mudar alguma coisa mas o PMDB não está no governo o meu partido PP não está no governo vai acontecer algum milagre absolutamente e se acontecer vai ser demorado e aí e aí daqui 30 60 ou 90 dias os vereadores Adriano Pereira Jefferson Forge e Wanderlei de Oliveira estarão aqui ocupando essa tribuna fazendo um discurso completamente diferente cobrando do novo governo aquilo que deixaram de fazer e que prometeram que o fazer esta é que é a grande verdade isso é importante não estou aqui discutindo impedimento se cabe impedimento ou se não cabe eu só queria que o povo fosse um pouco mais inteligente e se apercebesse de que milagre não vai acontecer e daí daí nós temos uma figura popular chamado Lula que em 2018 vai voltar fazendo todas essas cobranças e só tem um jeito de impedir que ele volte à presidência só tem um segmento capaz de fazer isso que é o judiciário se o judiciário tornar o ex-presidente Lula inelegível estará fora se não tornar podem se preparar que ele voltará e a pergunta é a seguinte vai perder para quem não sei se vou votar nele não estou dizendo isso só estou perguntando vai perder para quem com este país carente de liderança com este país que cheira que fede corrupção sacanagem e outra coisa senhores deferiadores o problema não está no presidente na presidenta o problema está nesse congresso nojento nessa câmara de deputados pobre e outro dia o vereador Ivanatti disse aqui ninguém se elege sem dinheiro e eles estão lá com o teu dinheiro dinheiro da sonegação dinheiro do caixa 2 dinheiro de lava jato dinheiro do de aba 4 quero ver quero ver alguém se eleger deputado federal sem usar dinheiro da corrupção levante o dedo então como disse o saudoso Horácio Brau é ladrão julgando ladrão o problema é só saber quem roubou primeiro então eu queria fazer esse registro novamente deixando bem claro aqui não sou nem a favor nem contra o impeachment nessa colocação só estou fazendo uma premonição porque com este congresso que está aí que não tem legitimidade como bem colocou aqui o vereador Jefferson Forch está julgando de calça curta de cueca pelado não tem moral para julgar ninguém então a situação mais um minuto mais um minuto para a sua conclusão obrigado senhor presidente a situação não é passível de milagre e nós o meu partido PP o PMDB que fez parte do governo até agora não pode querer lavar as mãos e num passe de mágica dizer nós vamos salvar o Brasil isso não vai acontecer a culto prazo aí se acontecer aí sim aí nós vamos aplaudir o Michel Temer que vai se a presidente for impeachment vai assumir aí nós vamos ter que aplaudir agora para aplaudir tem que dizer para que que veio e vai ter que dizer esse PMDB que vai assumir agora não é esse PMDB carrapato não é esse PMDB grudento não é esse PMDB que não teve coragem até agora de nem lançar candidato a presidente está sempre na teta como esteve até agora o meu partido é importante que se diga algumas verdades para o senhor e para a senhora que está em casa vendo como as coisas acontecem para que eles pelo menos percebam façam o que quiserem agora não pensem que nós somos todos trouxas que nós somos todos bobos que nós somos todos ignorantes e que vamos continuar acreditando nessa falácia nessa sacanagem nessa severgonhice onde só tem acesso ao congresso quem usa o dinheiro da corrupção repito aponte o dedo aponte o dedo quem não usou até agora para chegar lá dinheiro da corrupção muito obrigado senhor presidente pela tolerância na sequência passo a condição dos trabalhos ao vice-presidente desta casa vereador Marcos da Rosa para que eu possa fazer uso da tribuna senhor presidente Mário Hildebrandt vossa excelência dispõe de até oito minutos para o seu pronunciamento vereador Marcos da Rosa que ora preside esta sessão em seu nome quero saudá-lo saudar todos os colegas vereadores saudar a quem nos acompanha no plenário nessa tarde em especial quem novamente nos assiste pela TVL pela internet agradecer a Deus pela oportunidade pela vida e pela possibilidade de estar aqui fazendo uso dessa tribuna quero hoje iniciar eu até tinha pensado em falar sobre a questão do impeachment vereador Marcos da Rosa mas em respeito a bancada do PT que me cedeu a oportunidade de falar após eles eu não vou falar nesse tema vereador Célio Dias para não dizer que a gente não que usou da possibilidade de falar depois para falar sobre esse tema não vou colocar esse tema em discussão agora tem minha posição como eu já falei sou favorável então não vou entrar nesse debate aqui o meu partido PSB já se manifestou muito bem e muito claramente a nível federal também quero iniciar com um assunto extremamente feliz mas um exemplo de vida quero falar de um amigo meu chamado Leonardo Brickheimer Leonardo Brickheimer tem 57 anos casado pai de duas filhas ali por favor solte as três fotos iniciais pai de duas filhas e um deficiente pessoa com deficiência visual meu amigo Júlio deficiência visual mas que hoje às 11 horas da manhã foi lá na OAB e recebeu a sua carteira da OAB uma pessoa que lutou trabalhou mesmo diante da deficiência visual dele das dificuldades mas ele conseguiu vereador Marcos da Rosa superar os limites e conseguiu retirar a sua carteira e passar nas provas da OAB provas que não são fáceis todos sabemos disso que determinou e foi necessário muito estudo muita dedicação mas com certeza eu o conheço conheço bem e quero dizer vereador Marcos da Rosa que ele dependeu claro de todo o apoio da esposa Vilma das duas filhas do Genros de todos os amigos mas ele dependeu da perseverança e da fé e da graça de Deus da fé que ele tem num Deus que o cuidou e que o protegeu diante de todas essas dificuldades e com 57 anos quero dizer Leonardo quero te dar os parabéns e dizer da minha alegria de poder ser teu amigo teu irmão da fé e poder compartilhar esses momentos com a tua vida que Deus possa te abençoar nessa tua caminhada profissional agora como doutor como membro da ordem dos advogados outro tema que eu quero falar aqui líder do governo hoje eu vou falar sobre a Piracicabana mas não vou falar em relação ao governo não vou falar sobre uma dificuldade que eu tenho percebido e nós aqui como vereadores não podemos dizer que não vemos esse tema podemos dizer que não presenciamos esse tema todo dia de manhã nos últimos dias eu diria nas últimas semanas nós temos visto filas aqui na rua Ceará de manhã e de tarde pessoas levantando as 5 4 horas da manhã já ouvi entrevistas nas rádios e nos meios de comunicação levantando as 4 5 horas da manhã para chegar na fila para poder fazer a sua carteirinha de estudante não dá desculpa não dá para a Piracicabana fazer isso com a população primeiro deixar eles no tempo na chuva solta as fotos aí por gentileza na chuva no sol não dá para eles não terem acesso a um local de qualidade não dá para que o posto da Piracicabana numa situação como essa só abra às 8 horas da manhã não dá para as pessoas ficarem esse tempo todo esperando vereador Marcos a Piracicabana poderia começar o trabalho às 6 horas da manhã poderia começar às 5 da manhã poderia agilizar essa situação poderia resolver esse problema para a população melhor ainda eu quero fazer e vou dar entrada no requerimento hoje aqui na na sessão que a Piracicabana instale vereador Robinho postos dentro dos terminais quiosques dentro dos terminais qual a dificuldade de botar o atendimento onde a população está a população que usa o transporte coletivo passa no terminal qual é a dificuldade de levar o atendimento e criar quiosques lá dentro para a população não precisar ser submetida a essas filas infindáveis e poder fazer isso no dia a dia do seu caminhar do seu transporte ouço em a parte vereador César Sim com a palavra em a parte vereador César Sim vereador Mário de Branco queria cumprimentá-lo pela oportunidade e pela seriedade do assunto que vossa excelência relatou daqui a olhos vistos agora nós somos culpados porque no contrato emergencial com a Piracicabana está feita referência apenas uma sala sem discriminá-la e vossa excelência dê a sugestão coloque nos terminais coloque os atendimentos nos espaços que nós temos ali na Proeb nós temos espaços excelentes acho que o discurso de vossa excelência vai ser um marco divisor no atendimento da Piracicabana se eles realmente não atenderem a sugestão de vossa excelência que certamente é a sugestão dessa casa que é a sugestão do povo é porque não querem atender e tem mais ali estão pagando aluguel e evidentemente essa casa podia autorizar que eles culpassem o espaço público que é do povo que é nosso que é de quem está ali debaixo da chuva que é de quem está no sol para poder ser atendido com dignidade agora não se pode esquecer a Piracicabana sob o aspecto legal está agindo de acordo com o que está no contrato agora sob o aspecto moral precisa levar uma surra de cacetete porque quem deixa o povo que está pagando a sua passagem quem deixa o povo que sustenta o transporte coletivo na chuva e no sol para poder comprar para poder comprar o seu cartão realmente precisa levar uma chamada como fez com muita propriedade vossa excelência dando uma sugestão excelente senhor presidente muito obrigado pela oportunidade do discurso prometo outra oportunidade não ultrapassar o tempo obrigado qual a palavra em a parte também com a permissão do orador vereador Adriano Pereira eu adoro Mário e o Debran quero cumprimentá-lo também pelo pronunciamento dizer que tive hoje inclusive ali na loja da Piracicabana aqui próximo da Câmara de Vereadores conversando com alguns usuários vendo de perto realmente de fato que as pessoas tem razão de estar indignadas insatisfeitas já não bastasse a má qualidade que a gente viu da questão dos ônibus toda a problemática novela que foi tem sido até aqui inclusive continua ocorrendo ainda casos desastrosos ainda nesse sentido mas ainda má qualidade nesse atendimento vale lembrar que essa empresa teve uma série de benefícios não teve a responsabilidade com relação a manutenção dos terminais ganhou garagens públicas espaços públicos para alojar os seus ônibus porque não tinha não tinha garagem enfim e o mínimo que deveriam de realmente se preocupar é com pelo menos nesse sentido não deixar as pessoas ali no tempo ao relento no sol deu uns dias realmente torrantes aqui em Blumenaldo hoje está um pouco mais ameno mas realmente as pessoas estavam torrando ali debaixo de sol para poder fazer o recadastramento resolver o problema dos cartões estudantes aí com problemas inclusive e sem falar daquela situação aí que é uma outra situação que é a questão do vosso silêncio também deve ter recebido essa demanda do seu gabinete do Vale CI que os pais aí estão sofrendo porque não tem mais porque não foi previsto no contrato está sendo desrespeitado não se tem mais esse direito dado as pessoas que precisam levar e buscar os seus filhos nas nossas creches parabéns vereador pela sua preocupação também pela cobrança na tarde de hoje concede uma parte senhor concedo primeiro parabenizar a vossa excelência pela sensibilidade pedir permissão para subscrever seu requerimento para somarmos forças dizer que é muito importante o trabalho do vereador que está sempre atento às reais necessidades da comunidade é claro que algumas situações precisam ser provocadas por isso elogio e quero aqui subscrever também sua iniciativa vereador Mário e esperamos e não tenho dúvida de que essa empresa Piracicabana terá sensibilidade em bem atender a comunidade instalando o pronto atendimento nos terminais parabéns e eu quero conceder a vossa excelência mais três minutos e meio antes posso conceder a parte ao vereador Becker então vereador Becker em a parte logo em seguida vossa excelência dispõe de mais três minutos e meio para a conclusão quero cumprimentar nosso nobre presidente Mário Debran esta manhã também tive a oportunidade de visitar a garagem da Piracicabana e lá até fiquei um pouquinho admirado quando os motoristas fazem um relatório da manutenção dos ônibus eles entregam o ônibus na portaria com o relatório o motorista entrega os mecânicos levam o ônibus para dentro e fazem a vistoria daquele relatório que os motoristas pediram e ontem eu tive a oportunidade de embarcar em dois ônibus e percebi dois assuntos que qualquer motorista qualquer passageiro teria sabendo o assunto que era e o meu foi mais por causa disso fui lá e perguntei aos mecânicos na portaria se aquele relatório daqueles dois ônibus que tem aquele problema se chegou até eles não chegou aquele problema dos ônibus então um pouquinho está faltando um pouquinho de diálogo entre os motoristas e a empresa e os mecânicos como é que os mecânicos vão saber que o ônibus está com tal problema se os motoristas não passam os problemas para os mecânicos consertarem e era um problema simples ontem apenas uma descarga solta que quando o ônibus arrancava a descarga tremia batia no chaxi do ônibus e quase todo mundo ficava surdo dentro custava o motorista ter levado o ônibus até lá para botar aquele suporte da descarga para que os passageiros usuários não tivessem mais aquele barulhão um barulhão insurdente você não escutava nenhum falar por causa do barulho por uma simples braçadeira que a descarga batia no chaxi então eu acredito também que os motoristas também devem compreender um pouquinho e levar esse problema até aos mecânicos são coisas simples mas que também sejam resolvidas quero incluir a parte dos colegas vereadores ao meu pronunciamento e quero fazer uma outra manifestação é o melhor para concluir essa minha fala pedir para para ali soltar a última foto que demonstra vereador Marcos da Rosa e vereador César vereador Becker e vereador Adriano uma situação não anterior a essa tem uma foto anterior a essa ainda da Piracicabana uma foto de uma pessoa que está passando mal inclusive que hoje de manhã foi amparada pelos demais presentes ali não sei se teve algum problema em relação a foto mas hoje de manhã aconteceu ali essa foto já passou inclusive uma moça passando mal dentro desse processo então o que nós estamos pedindo aqui na realidade pode ter em contrato não pode ter em contrato mas trata-se de uma questão de relacionamento de proximidade de visão de gestão eu sou administrador além de ser assistente social e eu quero dizer que quanto melhor você trata o seu cliente que é o usuário do transporte coletivo melhor ele vai lhe avaliar melhor ele vai mais mais feliz ele vai se sentir mais confortável ele vai se sentir com certeza melhor a cidade vai ser avaliada porque lá fora eles vão dizer Brumenau tem um transporte coletivo mesmo numa situação de emergência está fazendo o possível para atender bem a população nós estamos entendendo que há desafios em relação a isso aos ônibus como o vereador Becker colocou nós estamos extrapolando esse processo nós entendemos que há necessidade de que a empresa que está aí está emergencialmente vai haver um contrato de licitação mas a qualidade no atendimento que não depende de um equipamento depende sim da falta de vontade de deslocar as pessoas para mais próximo a equipe de trabalho para mais próximo do cidadão é simples de resolver e o espaço está lá monta um quiosque dentro dos terminais tem quatro terminais são quatro quiosques e divide esse atendimento para a população não precisar ficar nessa fila e não precisar nem sair do terminal porque ela vai ser atendida ali onde ela passa todo dia ela passa todo dia e vai ser atendida não precisa gastar nenhum passe a mais ainda além disso a gente gera uma economia para a população então é muito simples quero pedir aí vou fazer o requerimento se os colegas vereadores quiserem subscrever como o vereador Marcos da Rosa propôs são todos muito bem vindos eu acho que essa é uma ação não é minha é uma ação para a população em prol da população para melhorar a condição da população e no minuto que me resta eu quero pedir para o Aris soltar uma foto de uma situação da cidade de Itaió não sei se vocês acompanharam mas teve eu não vou mostrar essa foto mais de perto ainda porque está numa situação de sigilo mas se fala tanto em corrupção dos políticos vereador César sim mas lá em Itaió os funcionários da prefeitura num determinado momento no corredor numa mesinha viram umas pessoas combinando o preço que iam apresentar num processo de licitação de medicamentos filmaram filmaram os caras combinando ou seja tu faz isto tu faz aquilo e no meio da licitação inclusive um deles disse assim desculpe esqueci que esse item era seu ainda deu o preço do índice que nem era para ter dado ainda pediu desculpa no meio da licitação e aí o procurador foi alertado na cidade o procurador percebeu o conluio chamou a polícia e levou os indivíduos lá que estavam tramando o processo licitatório para responderem na delegacia pelo ato quero parabenizar a procuradoria da cidade de Itaió pela decisão pela importante ação e acho que é assim que se passa a limpo não só a política mas o espaço público o espaço político e para concluir quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha obrigado vereador primeiro secretário desta casa Célio Dias vereador Célio Dias dispõe do tempo de até 4 minutos e eu devolvo a direção dos trabalhos ao presidente Mário Hildebrandt senhor presidente senhores vereadores principalmente cumprimentar a todos aqui que estão nos assistindo aqui pela TVL e pela internet quem está aqui nas galerias um cumprimento especial aqui para o senhor Alcione o senhor Alcione que está aqui é um dos nossos telespectadores sempre nos acompanha pela TVL e hoje veio pessoalmente aqui nos prestigiar seja bem-vindo o senhor cita-se em casa senhores vereadores eu na verdade hoje gostaria de falar sobre dois assuntos um comunicar aos senhores vereadores que eu recebi uma ligação da vigilância sanitária dizendo que o parecer o pedido de parecer encaminhado pela nossa comissão de saúde a vigilância do parecer favorável em relação ao nosso projeto de lei dois cemitérios que está se tramitando nessa casa e isso nos deixa muito felizes falando em cemitérios senhor presidente eu recebi a informação e não só a informação recebi cópia do parecer da nossa procuradoria do município a procuradoria lá da prefeitura aonde a procuradora deu parecer favorável a instalação do crematório vaticano dizendo que uma uma expectativa uma mera expectativa futura de obra e aí pasme vereador Jefferson Forrest está certo que a procuradora ela não é engenheira e quem sabe quando ela vai para a praia ela não vai pela 470 ela vai aqui pela ilhota Gaspar aqui pela parte interna né e ela não percebeu ainda que a 470 não é uma mera expectativa futura de obra o canteiro de obra da 470 aí eu quero que o vereador Robinho me corrija se eu tiver errado uma obra começa quando é feito canteiro de obra e o canteiro de obra da 470 já foi feito há muito tempo então dizer a procuradora que ela está equivocada no seu parecer né que nós estamos atentos à movimentação desse desse processo né e que nós não vamos permitir que o crematório Vaticano seja instalado em cima da 470 né não sei qual é o interesse mas pode tirar o cavalinho da chuva pode tirar o cavalinho da chuva e quero também dizer para o seu Guilherme Cooper que é o presidente da igreja da igreja Vaticano né que botou a capela também o que tem que ser investigado é a capela dele construída em cima da BR porque ele ninguém quer quer impedir ele de colocar crematório em Blumenau pelo contrário ele pode colocar 10 crematórios se ele quiser porque a boca pequena corre aí que ah porque o fulano o Beltrano é amigo do único crematório que tem Blumenau por isso que não quer que estale o crematório pelo contrário ele pode estalar 10 crematórios desde quando respeite o nosso plano diretor e desde quando não seja em cima da 470 porque eu sou um dos usuários da 470 depois que inauguraram lá a ponte do Badenfur né eu moro do outro lado da ponte eu vivo passando por ali e do jeito que ele pretende colocar ali o crematório até aquela própria capela quando tivemos aqui inclusive de um ex-servidor dessa casa que teve o velório lá né uma pessoa que era muito querida aqui pela nossa comunidade não deu pra andar na 470 eu mostrei foto nessa casa provando que a Polícia Rodoviária Federal teve que ir lá cuidar da segurança do trânsito então eu não sei onde é que essa procuradora tá com a cabeça né que me dá um parecer favorável primeiro ou ela não sabe que a 470 tá sendo duplicada e tá bem próximo do Vaticano tá devagar não tá devagar isso é verdade não vou discutir mas a obra já tá acontecendo ou sei lá né eu não entendi essa dá um parecer favorável dizendo que uma mera expectativa de uma obra futura não lá não é obra mais futura né hoje é com a BR 470 mesmo com as suas é deficiências né no tempo de no cronograma da obra é uma obra que tá acontecendo então de novo eu quero dizer aqui é para o seu Guilherme Cooper que ele pode instalar crematório em Blumenau não tem problema ninguém aqui tá fazendo defesa ou quer fazer é monopólio pro sim presidente mais dois minutos obrigado presidente pro atual crematório pro único crematório terminal ninguém quer se ele ficar dentro da lei como está esse não tem problema nenhum ele pode desde quando eu respeito o plano diretor né ele o principal já fez que é criar uma igreja eu não sei por que que a procuradoria do município a procuradora acha tantos problemas vereador Marcos da Rosa pra legalizar essas igrejinhas que nós temos aí da Assembleia da Deus é Amor as Adventistas que são instaladas nos bairros aí a procuradoria acha problema agora o cara criou uma igreja aí da noite pro dia instalou lá na BR-470 em cima de uma obra de duplicação aonde vai ter uma marginal aonde vai estar mais elevado do que o próprio e eu tenho eu não estou falando isso da boca pra fora não tenho aqui eu tenho aqui o ofício do DENIT de 9 de setembro de 2015 assinado pelo presidente pelo preto né vicilar preto que diz considerando o projeto de duplicação da rodovia está prevista a condição de vias laterais no local o que disciplinará os acessos particulares públicos da rodovia conforme o projeto de desapropriação para a duplicação da rodovia está previsto cadastro de projeto de desapropriação do imóvel incluindo terreno e benfeitorias porque o questionamento aqui foi o prédio do Vaticano será desapropriado será atingido pela BR-470 a resposta do DENIT é que sim então eu eu estou inclusive são quatro laudas do parecer da procuradoria eu vou ler de novo para ver se eu li certo que eu acho que eu li errado seria isso seu presidente e senhores vereadores ok vereador Célio Dias primeiro secretário desta casa na sequência ouvimos agora do bloco parlamentar PSD PP-PR solidariedade o vereador Fábio Fider do PSD que dispõe do tempo de até cinco minutos muito boa tarde boa tarde presidente Mário Debran membro da mesa diretora muito boa tarde senhores vereadores uma boa tarde especial que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal é um prazer poder compartilhar desse tempo com vocês uma boa tarde também a você que nos assiste através das câmeras da TVL da internet tanto no nosso momento ao vivo aqui à tarde na sessão plenária quanto na reprise senhores quero complementar aqui um pouco o discurso que eu dei na terça-feira passada talvez de forma um pouco mais técnica e menos política trazendo para vocês o meu entendimento em relação ao processo de impedimento que está em curso no Congresso Nacional e acho que a gente deve fazer esse debate aqui na casa tanto de forma política quanto de forma técnica porque ele ajuda no exercício do discernimento de cada cidadão afinal de contas nós não estamos isolados aqui em Blumenau do nosso estado ou do nosso país e eu de forma inflamada falei na sessão passada que a frase repetida constantemente por aqueles que defendem o não impeachment é que ele sem crime de responsabilidade vira um golpe isso é que comumente estão se dizendo e aí surgiu os questionamentos sobre o crime de responsabilidade ou não e pelo que me falaram já discorreram sobre isso nessa tarde na tribuna da casa e aí sem dúvida eu quero dar minha contribuição para isso porque acho que a gente não deve deixar essa passagem acontecer sem que a gente fale sobre ela e aí fomos atrás de duas coisas para embasar essa minha opinião sobre o crime de responsabilidade que cometeu no meu ponto de vista a presidente Dilma e por isso que ela está passando pelo processo de impedimento a lei que trata sobre o crime de responsabilidade ela realmente é antiga de 1950 e ela fala sobre as várias possibilidades de se cometer um crime de responsabilidade e fala que tem que ser realmente um atentado contra a constituição dentre isso cita vários crimes que podem acontecer por exemplo segurança interna do país não foi o caso mas improbidade administrativa que é um deles foi o caso e até a lei orçamentária que não pode ser atentado contra ela e no caso das pedaladas fiscais também é o caso e para embasar isso eu trouxe e quero deixar à disposição dos senhores vereadores aliás pedi para fazer cópia para todos o relatório vereador Marco Antônio do deputado Jovair Amarantes que foi relator da comissão do impeachment na Câmara com as suas 140 e tantas folhas que explica técnica política e orçamentariamente qual foi o crime que a presidente Dilma cometeu está aqui e está à disposição de vocês e no seu voto no final na página 142 ele fala que está balizado também vou dar aqui para a TV Legislativa poder fazer o devido registro que está balizado aqui o relatório dele vereador Robinho em dois itens específicos que estão aqui em negrito que eu vou ler para os senhores primeiro deles é que a presidente Dilma Rousseff praticou o ato que pode ser enquadrado nos seguintes crimes de responsabilidade um abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional dois contratação ilegal de operações de crédito para formalizar as questões das pedaladas fiscais é tão grave senhores é tão grave essa questão e é tão claro que isso não caracteriza um golpe vereador Marcos da Rosa que todos os poderes tem que cumprir isso e quero usar um exemplo de hoje para vocês e para quem nos acompanha em especial aqui sentados no plenário da Câmara Municipal hoje o prefeito vereador Adriano manda para essa casa e pediu ao seu líder do governo que de forma acelerada porém legal faça com que esse projeto seja aprovado o projeto de lei 7161 em trâmite urgente que trata sobre abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta do município ou seja para o Napoleão abrir créditos suplementares ele precisa da autorização deste parlamento para poder fazer para o governador Colombo abrir créditos suplementares ele precisa da autorização da Assembleia Legislativa para a Dilma abrir créditos suplementares no orçamento da União ela precisa de autorização do Congresso Nacional que não fez portanto cometeu crime portanto o impeachment está longe de ser um golpe é o impeachment e dói para alguns não dói para outros mas é impeachment permite uma parte vereador Fabio Fidler se o presidente assim deixar meus pronunciamentos estão encerrados meu tempo acabou mas se eu tiver oportunidade depois complementar certamente o presidente Marcos da Rosa acabou de assumir mas o presidente tinha passado para a minha presidência eu ouvi claramente a colocação de vossa silência então nós sabemos e é público notório e já chegou ao conhecimento de toda a população brasileira que o Michel Temer o vice-presidente fez as pedaladas da mesma forma e do mesmo modelo que a presidente Dilma então eu gostaria de também saber a opinião de vossa silência em relação porque que o processo de impeachment também não atinge o vice-presidente nesse caso obrigado vereador ok presidente se me conceder mais uns três minutos para eu poder concluir o raciocínio lhe agradeço muito lhe concedo mais três minutos obrigado eu falo disso vereador Célio com o maior prazer porque acho que agora ficou bem claro a minha opinião técnica em relação ao ao impedimento ao impeachment e ao crime que a presidente Dilma cometeu e vossa silência tem razão tem razão e vou além Fernando Henrique cometeu pedalada Lula cometeu pedalada no primeiro mandato no segundo mandato o presidente Dilma cometeu no primeiro mandato e eu inclusive mostrei isso na sessão passada porém de forma mais inflamada no final do primeiro mandato da presidente Dilma vereador Célio as pedaladas fiscais saíram de um patamar de contabilidade de contabilmente aceitáveis para índices exorbitantes ou seja muito foi maquiado do orçamento dentro das pedaladas para que pudesse cumprir com os objetivos de governo que se confundiram com os objetivos eleitorais no final do mandato da presidente Dilma e essa disfunção entre o normal e o absurdo é que caracterizou as pedaladas e aí vossa excelência tem razão porque dentro no meio desse tempo no meio desse tempo numa saída da presidente Dilma também assinou o decreto de pedalada fiscal o vice-presidente Michel Temer que na minha opinião também tem que responder e aí dentro da gravidade que o congresso achar necessária também tem que responder sobre esse crime de responsabilidade né é inegável isso agora também é inegável que esse crime mesmo cometido pelo vice-presidente no caso do ato da presidência mas foi cometido no exercício do mandato da presidente Dilma então acho que no fundo tem a mesma a mesma gravidade acho que a presidente Dilma peca pelo excesso pelo excesso das pedaladas as pedaladas elas foram muito além do que deveriam ter ido deixaram de ser contábeis para ser administrativas e aí repito a denúncia feita o relatório feito pelo deputado na comissão do impeachment são 142 páginas eu tomei o cuidado de ler de analisar e é um relatório realmente bem feito está à disposição dos senhores vereadores e dessa forma acho que a gente baliza também tecnicamente essa posição minha que é absolutamente pessoal mas que eu não poderia deixar de compartilhar com os senhores afinal de contas vivemos um momento que de uma forma ou de outra será histórico para o país e só repetindo refrisando que longe de ser golpe para mim é só o impeachment previsto na Constituição sendo agora a palavra com o nosso vice-presidente Marco Antônio Banroves desculpa Marquinho da Rosa vereador Marcos da Rosa representando aqui a bubloco parlamentar PSDB Democrata e também a bancada evangélica da nossa casa passo a palavra ao vereador Marcos da Rosa dispõe de 4 minutos e 50 segundos muito obrigado nobre colega vereador Célio Dias cumprimentando vossa excelência eu cumprimento os demais colegas vereadores cumprimento especial a todos que nos assistem também as pessoas aqui na plateia cumprimentar Sebastião professor Abel também o Tiago que são muito bem-vindos aqui a esta casa estão bem atentos aí aos pronunciamentos dos senhores vereadores eu quero falar salvo o primeiro assunto falar de coisas boas primeiro eu quero solicitar inclusive a ajuda do Ari para mostrar uma foto simplesmente para dizer que recebi essa foto de um amigo do bairro da Itopava Central aí está uma foto da entrada da rua Franz Voles e está ficando uma enorme piscina d'água ali uma enorme poça d'água mas ontem mesmo nós já entramos em contato com o fiscal da área e ele vai promover o desentupimento da boca de lobo possivelmente vai se utilizar do caminhão voma para fazer esta melhoria para a comunidade então para dizer para dizer a comunidade da região da entrada da rua Franz Voles que nós já estamos atentos já encaminhamos e certamente teremos aí nos próximos dias a solução deste problema quero dizer senhoras e senhores que ontem à noite com minha esposa eu pude participar de um jantar comemorativo no Lar Betânia e nós participamos de uma grande festa 35 anos de comemoração de luta de vitórias de superação e de milagre como diria o saudoso pastor Quinas um verdadeiro milagre que é sustentado aquele aquela creche sustentada pela própria mão de Deus eu gostaria que o Ari me ajudasse inclusive com a foto somente para ilustrar estivemos lá com algumas autoridades também as crianças fazendo uma homenagem e dizer que é um grande prazer poder ser parceiro do Lar Betânia sempre que possível poder contribuir com Lar Betânia parabenizar também a igreja evangélica Assembleia de Deus que ajuda a manter o Lar Betânia todos os associados que mensalmente contribuem com uma singela oferta para manter vereadoriense mental aquelas crianças que muitas vezes e na maioria das vezes os pais não tem onde deixá-las deixar estas crianças mas podem deixar no Lar Betânia podem deixá-las no Lar Betânia com um cuidado especial de todas as professoras também quero mandar um abraço ao Orlando Matos que é o administrador do Lar Betânia presidente do Lar Betânia toda a equipe da diretoria mandar aí os meus parabéns e foi um prazer estar com toda a comunidade do Lar Betânia falar também que eu tirei hoje parte da minha manhã do período da manhã para visitar vereador Iensmantal alguns lugares aqui de Blumenau que nem todas as pessoas conhecem primeiro dizer que a reabertura do Parque São Francisco foi uma vitória muito boa uma vitória que deve ser notada pela população de Blumenau do nosso governo governo Napoleão porque é um ambiente muito agradável um ambiente onde as famílias podem se reunir para visitar uma natureza que ainda é preservada muitos animais naquela região vereador Marco Antônio um ambiente muito agradável para as pessoas visitarem com suas famílias aos finais de semanas e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de visitar um ótimo lugar para fazerem piqueniques com a família enfim uma natureza maravilhosa no Parque São Francisco eu repito muita gente da nossa cidade ainda não teve o privilégio de conhecer e eu convido essas pessoas para visitarem também estive visitando o Museu da Família Colonial e aí eu peço ao Ari para soltar algumas imagens talvez tenham ali algumas imagens do Museu da Família Colonial muita gente também não conhece ainda as fotos estão pequenas ali não dá para não dá para colocar na tela cheia mas conta a história da nossa cidade conta a história das primeiras pessoas que chegaram na nossa cidade também mostra para as pessoas como viviam as famílias de classe média na época muitas imagens muitos eletrodomésticos camas enfim o vestuário é muito lindo poder participar poder ter esse contato físico com o Museu da Família Colonial também o Museu de Hábitos e Costumes tem algumas imagens ali por gentileza eu pensei que as fotos tomariam toda a tela Museu de Hábitos e Costumes que preserva a história a cultura do catarinense especialmente aqui da cidade de Blumenau da nossa querida cidade agora sim as imagens estão melhores para poder aí provocar as pessoas a participarem a se fazerem presentes a prestigiarem esses ambientes que de forma tão especial são cuidadas quero cumprimentar a Detinha a Detinha que está ali no Museu da Família Colonial que nos recebeu de forma tão amigável uma pessoa muito bem preparada para dar todas as explicações e contar um pouco da história de nossa cidade e para finalizar dizer também solicitando mais 30 segundos doutor Marco Antônio somente para dizer concedo mais um minuto a vossa excelência que visitei também o Museu da Família ou melhor o Museu doutor Fritz Miller muito embora eu não seja adepto da ideologia da teoria do evolucionismo doutor Fritz Miller foi um dos precursores desta teoria eu acredito na teoria do criacionismo acredito que Deus criou todas as coisas mas doutor Fritz Miller foi alguém que catalogou colocou em catálogo catalogou muitas espécies muitos animais animais empalhados que estão ali olha não deixa a desejar para grandes parques para serem visitados do estado de Santa Catarina e até do Brasil e muita gente ainda não foi ali presenciar muitas crianças das nossas escolas não conhecem esse museu e precisam participar então eu quero aqui enaltecer a nossa cidade pelos diversos lugares que estão disponíveis para visitação que enaltecem a nossa cultura e a nossa natureza seria isso na tarde de hoje muito obrigado a todos com a palavra o vereador Iens Mantal que dispõe do tempo de 4 minutos e 50 segundos presidente pela ordem pela ordem ou o senhor vereador Jefferson presidente pela ordem peço a vossa excelência dispensa a sessão tenho que resolver um imprevisto agora que surgiu razoavelmente importante obrigado presidente está dispensada a sessão senhor presidente e seus vereadores eu quero aqui mais uma vez fazer o convite vereador Roberto de Bess para sábado a entrega de emoções inclusive com imagens para quem não sabe onde é que fica o clube que fica na rua Viganzimdas eu gostaria que a nossa TVL mostrasse um pouquinho sociedade esta que desde 1960 já abriu as suas portas de uma forma de que tantos os reis e as rainhas possam receber então o mérito desta casa que é a moção pelo qual nós queremos convidar os senhores vereadores e a comunidade em geral para que este momento possa a partir das 19 horas ser confraternizado juntamente com a comunidade da 13 de maio seu presidente tem feito um grande trabalho na região no sentido também de fazer o convite para quem gosta de dançar logo mais a entrega teremos um baile com entrada franca inclusive aqui complementar também a secretaria de turismo parceira de projetos como este mais uma vez colocando lá uma banda à disposição para com este evento que acontece no próximo sábado lá na sociedade Clube de Gassetiro 3 de maio mas eu quero também com imagens eu sei que a nossa técnica da TVL sempre atenta é trazer com imagens da ponte esta ponte vereador Ito que sempre vereador uma vez sempre faz parte da comissão sabe da importância que tem estas nove vigas que foram colocadas na última terça-feira são vigas de extensão de mais de 15 metros e que nós possamos ter esta obra terminada no primeiro semestre ainda e claro nós ficamos felizes até porque agora nós vamos ter que aguardar aí também a secagem e também a pavimentação que ainda falta é sinalização que a comunidade vem me cobrando só para orientar nós vamos fazer a sinalização após totalmente essa ponte e também o espaço ainda que falta para asfaltar estiver pronto com certeza essa comunidade vai ser atendida assim como é o trecho da rua Rodolfo Walter para a rua Ricardo Georg que um grande número de vereadores inclusive o vereador Peck lá esteve mas eu quero falar também com imagens estivemos ontem no reservatório ali da rua Mariana ela é hoje aquilo que nós entendemos nós entendemos de que esta de 2 milhões para 5 milhões de litros de água que a comunidade vai receber agora com certeza são respostas que a ordem de serviço que foi dada essa semana a obra já iniciou é um outro conceito que essa atual administração vem dando não precisa mais pedir para a empreiteira começar as obras as obras já estão lá para que a comunidade saiba essa rua Mariana fica ali no loteamento também para o lado do vale e com certeza vamos ter a solução no dia quem sabe quando o Samai estará comemorando os seus 50 anos o seu presidente nos adiantou estar trabalhando junto com a empreiteira no sentido de entregar esta obra tão importante mas também seu presidente nos próximos 45 segundos quero aqui também dizer da minha alegria são três ruas no bairro Badeforte Selma Becker Irma Metti Mariano Guilherme Becker estarão sendo inauguradas não há mais poeira qualidade de vida chegando na casa do nosso trabalhador e também a rua Tobias Barreto esta ponte que também será entregue no sábado com a presença do prefeito municipal parabéns também a secretaria de obras através do seu competente secretário Paulo França mas eu não podia deixar aqui no final quando esta Câmara de Vereadores encaminhou a moção de apoio aos deputados no sentido de que nós tenhamos realmente esta aprovação de Spitzman é com certeza é uma resposta de todos os movimentos que esta cidade fez e nós encaminhamos os senhores vereadores da sua maioria embora que tive que me sujeitar a palavrões aqui do PT mas está aqui o documento de que realmente a Câmara de Vereadores Diplomenal também fez a sua parte fez a moção de apoio para que os deputados também possam com seriedade fazer o voto tomara que nós tenhamos os resultados que o povo brasileiro está esperando obrigado senhor presidente vereador Marco Antônio Van Rovski dispõe do tempo de até 4 minutos e 50 segundos para o seu pronunciamento senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos assiste eu quero fazer uma referência hoje a PEC projeto de emenda constitucional do senador Dalírio Beber número 143 que assim como a União tem esta prerrogativa da desvinculação de receitas é o mecanismo usado pela União que agora já aprovada em primeira votação em sendo aprovada em segunda seguindo seu trâmite normal vem em socorro aos municípios como bem disse senador Dalírio talvez este seja o começo de uma mudança para um novo pacto federativo em que os municípios estão sofridos com a arrecadação praticamente centralizada no governo federal e parte nos governos estaduais aonde acontece as obras os problemas as necessidades no município infelizmente em torno de 20% da arrecadação do município é feita por eles mesmos então senador Dalírio na sua visão municipalista em caminho a essa PEC já foi aprovada em primeiro turno no cenário eu quero aqui parabenizá-lo de uma forma muito especial porque sei da sua luta pela revisão do pacto federativo levando sempre em considerações que os municípios precisam e necessitam de que mais recursos aqui fiquem também parabenizar o nosso prefeito Napoleão que tem feito muitas obras em várias regiões do município de Blumenau eu sinto na saúde ambulatória até as 24 horas mais de 10 pontes em vários bairros pavimentação enfim são tantas obras mas uma delas eu reputo de grande importância que foi feito no Garcia e agora Veradobete Tribes o Ribeirão da Fortaleza já atingiu 87% na conclusão da sua macro-denagem isso é fundamental para a nossa região é fundamental para o grande bairro da Fortaleza porque a macro-denagem ela alivia ou até muitas vezes juntamente com outras ações evita ou minimiza problemas de enchente que são recorrentes na nossa região e recorrentes no bairro da Fortaleza 3,1 quilômetros já foram drenados e desassolhados num total de 4,5 quilômetros esta é uma obra Veradobete Tribes Veradomantal fundamental que muitas vezes os governantes não fazem porque dizem que é aquela obra que não aparece mas é uma obra de extrema importância de extrema valia para quem morando naquela região sabe que é uma grande obra para o bairro da Fortaleza portanto é com alegria até porque trabalhei lá no Ambulatório Geral da Fortaleza por mais de 10 anos como médico da prefeitura e tenho um carinho muito especial por aquela região tenho muitos amigos que lá residem então esta obra aqui eu quero pinçá-la de tantas outras que o prefeito Napoleão tem feito na nossa cidade em vários e diferentes bairros da cidade mas esta é uma das obras que eu reputo para o bairro da Fortaleza de fundamental importância que é a macrodenagem que com certeza dentro de mais alguns meses irá atingir a toda a sua extensão de 4,5 quilômetros que é uma obra muito especial para todos os moradores daquela região e no domingo teremos aí uma situação de extrema relevância dentro da democracia brasileira que é a votação do impeachment do presidente da república o que eu espero a par das posições políticas é muita serenidade o Brasil não pode em momento algum sair do discurso político do discurso até apaixonado de cada posição das pessoas e que as pessoas vão ter mas com respeito ao ser humano então eu rogo a Deus que tudo ocorra dentro daquilo que preconiza a democracia o contraditório posições contrárias enfim que reine dentro de um processo de extrema gravidade que vamos passando mas que reine o respeito ao ser humano e às pessoas e tenho certeza que o Brasil saberá superar esse momento tão difícil que a nação vive vereador Odemar Becker dispõe do tempo de até 4 minutos e 50 segundos para o seu pronunciamento vereador Becker vice-líder do DEM quero aqui cumprimentar o grande parceiro Marcos da Rosa nosso nobre parceiro Marco Antônio Barros demais vereadores dessa casa que estão aqui nos assistindo neste plenário que assistem em casa uma boa tarde primeiramente quero agradecer a toda comunidade por sempre estar trazendo as prioridades prioridades daquilo que a população do seu bairro a sua rua precisa e quer dizer que nosso gabinete está sempre de portas abertas para levar as suas informações até as secretarias para que seja atendida e para mostrar um pouquinho do que seja atendido eu gostaria que o Ari mostrasse uma foto sobre uma reunião reunião com a diretora expondo os problemas daquele colégio e a gente sabe muito bem para ser resolvido os problemas daquele bairro tem que chegar até as secretarias senão não tem como as secretarias saberem não adianta as comissões de APP fazer as reuniões fazer seus barulhos e não chegar até a pessoa certa eu fico contente por ser chamado levar as pessoas interessadas que realmente querem aquelas melhorias para que nós podamos apresentar as pessoas que realmente vão solucionar o problema mas falando em solucionar os problemas eu quero em especial também falar um pouquinho que dia 16 de abril sessão solene no clube de castro e tiro próximo sábado teremos uma sessão solene onde entregaremos moções uma homenagem anual para os reis e rainhas das sociedades de nossa cidade e do milenal homenagem mais que merecida será realizada na sociedade recreativa desportiva 13 de maio do dia 16 de abril de 2016 com início às 19 horas mas conceda a parte ao nosso grande parceiro Roberto Tribes que sempre está envolvido nessa entidade tão importante da nossa cidade com a palavra em a parte vereador Beto Tribes vereador Becker eu queria lhe elogiar por ter trazido um importante assunto desse aí nesse momento aqui para o poder legislativo está trazendo convidando toda a comunidade assim como a maioria dos vereadores também vai se fazer presente nessa importante localidade da vila Itopava e principalmente num dos eventos mais importantes desse poder legislativo reconhecendo os reis e rainhas do nosso município parabéns quero agradecer nosso nobre vereador Beto e nossos parcerianos você também acompanha todas essas festas aí os cacetiros reis e rainhas como é bom a gente ver as pessoas idosas lá praticando esporte mas em especial levando seu filho junto para dar continuidade continuidade a esse trabalho que é tão tão bem desenvolvido e a gente sabe que é onde está seu filho junto seu filho acompanhando os pais eles não estão em outros caminhos e para mostrar um pouquinho que a comunidade saiba e que nem é participado tem um videozinho gostaria que a TVL mostrasse um pouquinho do trabalho dessa entidade passados mais de 150 anos ainda hoje fazem parte do dia a dia de muitas pessoas nas sociedades os participantes praticam eventos festivos e esportes como tiro, bote e bolão os vencedores das competições viram reis e rainhas como dona Asta e seu Érico o casal de idosos faz parte do clube 13 de maio desde a década de 60 e no último sábado à noite estavam entre os homenageados pela câmara eu estou nervoso mas no clube por que? vai, muda de figura o cara muda tranquilo lá? tranquilo mas tranquilo é uma atividade que o senhor considera? considero bom bom para tudo o que representa para a senhora participar disso? porque tem muitas pessoas na idade de vocês que hoje em dia estão em casa sem fazer nada além de reunir casais e famílias para práticas saudáveis os clubes de casetiro representam a tradição de Blumenau e encantam quem visita a cidade eu nem sou de Blumenau eu sou do Rio de Janeiro e estou em Blumenau já há quase uns 30 anos que eu moro aqui e quando eu cheguei essa questão dos clubes de casetiro me chamou muito a atenção e eu acho que é isso que chama a atenção dos turistas quando vêm aqui todo mundo foi rei e rainha em 2014 agora em 2015 recebe essa moção então eu como presidente da associação eu me sinto orgulhoso de ver esse reconhecimento A Câmara promove esta sessão solene anualmente há mais de 10 anos e desta vez as moções honrosas foram entregues aos reis e rainhas no Clube Braço no Sul na Vila Itopava fundado em 1952 Isso significa bastante em termos da cultura da tradição do município de Blumenau eu acho assim essa cultura se vive se vive bastante em Blumenau por exemplo na Otoberfest na data de aniversário do município de Blumenau e é bastante cultivado sempre no Sul e escasso sentido se você olhar ou escutar todo final de semana em vários cantos do município de Blumenau sempre tem uma festa de rei uma festa de rainha Com a presença de vereadores e representantes das sociedades mais de 300 reis e rainhas receberam moção da Câmara lei municipal estabelece o dia municipal dos clubes de Cacetiro em 23 de abril e sempre perto desta data o poder legislativo promove esta sessão itinerante e hoje estou vendo aqui os pais com os filhos juntos acompanhando este evento um evento importante da nossa cidade quero dar os parabéns a todos os clubes de Cacetiro pelo evento que vem fazendo quero dizer que como é muito bom a gente ver as pessoas idosas praticando esporte em especial as pessoas idosas nos clubes de Cacetiro também quero homenagear as mulheres dos clubes de mães que vem sempre fazendo um trabalho social um trabalho voluntário desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês e o convite está dado dia 13 de maio dia 16 de abril lá no 13 de maio com a palavra o Eduardo Tribes que dispõe do tempo de 4 minutos e 50 segundos cumprimentando a todos em especial o vereador Marco Antônio que dirige os trabalhos já solicitar um tempo a mais que na última sessão foi prejudicado e penso que penso que o que eu tenho para passar aqui para a comunidade de hoje vai levar um pouco mais de tempo inicialmente com o apoio do Ari queria solicitar as fotos da visita que foi realizada pelo prefeito a futura praça Agnello Paulo Lanzer que está sendo articulada está sendo implantada no bairro do Tribes praça essa que com certeza vai mudar já está mudando o hábito dos moradores do Tribes tendo em vista que já tem mesa de jogos lá disponível principalmente a pista de caminhada já muito frequentada o playground para as crianças estarem se divertindo a família já vem frequentando a praça a praça já está com percentual bom praticamente pronta já falta um academia ao ar livre faltam alguns detalhes ainda a iluminação também já vem sendo instalada com certeza nos próximos dias a comunidade de Tribes vai estar recebendo a praça inaugurada a segunda foto ali foi junto ao Grêmio e Topavazinha onde também tivemos no domingo prestigiando um jogo do campeonato regional juvenil onde o Grêmio e Topavazinha empatou com o Paissandu de Brusque em seguida também queria comentar aqui sobre as várias pontes que o município está entregando à comunidade com no momento essa foto e a visita que eu fiz estavam realizando o lançamento das vigas da ponte da rua Jacob Henning na Itopavazinha ou na Itopava Central na rua aí que liga os dois bairros que com certeza agora já estão as vigas lançadas já está mais adiantada a obra mas além desta ponte aí também esse governo investiu na ponte do complexo viário do Badenford a ponte sobre o Ribeirão do Texto a ponte também a própria ponte sobre o Rio Itajaí a Sul a ponte na rua Erens Bells da rua Selma Follis as duas da Itopava Central da Júlio Riedger da Júlio Riedger Sêner no Água Verde também além da ponte foi uma galeria a ponte da Humberto Humberto de Campos no bairro da Velha rua do Rio Bonito na Itopava Central rua Tobias Barreto Vila Nova a ponte da Bernardo Reiter na Velha da Mariana Broneman na Velha Rui Barbosa no Progresso da Martim Andes na Itopava Central da rua esta aí que foi mostrada agora da Jacob Henschen e estão também já em contratação a rua a ponte da rua Vigan Zinders da Vila Itopava como também a rua da Emil da Velha Grande totalizando investimentos em torno de 37 milhões em várias pontes pontes próximas dos moradores do nosso município sendo investido no bairro onde o nosso Blumenauense vive onde realmente há essas necessidades várias pontes de madeiras nessa lista que foram substituídas e com certeza dias melhores a melhor qualidade de vida para a comunidade da nossa Blumenau ouço o vereador Adriano com a palavra o vereador Adriano vereador Beto Ribes quero aqui destacar a importância dos recursos federais para diversas obras dessa do PAC Drenagem pontes aí como a da Mariana Brunmann da Bernardo Reiter que é bem verdade está parada da Rio Barbosa tantas outras da Tobias Barreto que será entregue com apoio do Fundam e aí tem a participação da nossa deputada estadual também Ana Paula Lima nesse contexto mas ouvi V. Exª falar da ponte da Emil Vemmuth uma delas aí na sua relação quando V. Exª falou da ponte da Emil Vemmuth eu realmente não pude deixar de vir aqui lhe perguntar se V. Exª de repente tem a informação do início dessa obra porque realmente em 2014 houve uma reunião lá com o secretário Paulo França naquela comunidade era para realmente iniciar no final daquele ano passou todo 2015 já estamos aí no primeiro semestre de 2016 e essa ponte ainda não iniciou e não tem até o princípio movimentação alguma com relação a essa ponte e por sinal a ponte de madeira lá no local está bastante danificada podre e é um corredor de ônibus e a gente gostaria de contar com o seu apoio também agora mais próximo ainda do prefeito no PSTB tenho certeza que a senhora vai ser solidária conosco nessa ponte específica lá da Emil Vemmuth obrigado agradeço a parte do vereador Adriano assim também ouço o vereador Yannes Mantal com a palavra o vereador Yannes Mantal eu quero primeiro cumprimentá-lo até porque o soro mais uma vez traz a quantidade de pontes e é claro se os recursos vieram é porque este atual governo fez projetos isso é o mínimo de recursos que esta cidade precisa de total que a gente leva mensalmente até Brasília e se estes projetos estão acontecendo isso é o mínimo da resposta pelo qual nós estamos esperando outros recursos de mais de 200 milhões de reais em recursos ainda para asfaltamento de ruas onde mora o trabalhador mais uma vez parabéns vereador Beto de Bess e é claro que quando chegam os recursos este governo realiza solicitam o presidente mais três minutos para concluir meu pronunciamento concedo a vossa excelência mais quatro minutos vereador Adriano conforme eu frisei a ponte da rua Vigan Zinders e da Emil Velmut estão em contratação realmente as pontes das 15 pontes que eu aqui relacionei são as duas que estão no estágio de contratação algumas já executadas das pontes que aqui frisei outras com percentual em execução mas com certeza o governo o executivo realmente vai estar investindo na EMV também assim como eu lhe falei e se houver necessidade estou aí à disposição como o senhor sabe para intermediar alguma reunião se for necessário mas eu sei do seu trabalho do seu empenho para buscar as melhorias principalmente para o bairro para o bairro da velha além das pontes o Ari também vai estar soltando a foto aí dos acompanhamentos das reuniões do plano diretor do bairro da Fortaleza que aconteceu na escola Bruno Elgman assim como também as fotos do plano diretor que foi discutido quanto ao bairro Fortaleza Alta que aconteceu na escola Patrícia Helena assim também do bairro Tribes que aconteceu na escola Francisco Lanzer algumas bem prestigiadas pela comunidade outras muito pouco prestigiadas tendo em vista que havia a necessidade da comunidade estar participando por isso as audiências públicas que aconteceram ali também na Adelaide Stark discutindo o bairro o bairro da Itopava Norte então registrar que as audiências públicas estão acontecendo aconteceram essas que aqui passei outras vão estar acontecendo na data de hoje e a necessidade da comunidade estar participando também ainda queria registrar com fotos do Ari o lançamento que participamos ontem pela família pelo grupo da Rivage pela família da Rivage que na data de ontem apresentou um novo modelo de negócios no ramo de empresas de múltiplos eventos realmente uma casa muito bonita assim como a Rivage a família Rivage tem esse empreendimento durante 30 anos dedicado à noite Blumenauense à noite Catarinense porque não dizer à noite Sul-Brasileira já que a Rivage por 30 anos foi sempre um ponto um ponto de muita procura por várias pessoas que sempre buscaram Blumenau para se divertir na área de entretenimento nas noites do fim de semana principalmente e que agora passa a ser uma casa de múltiplos eventos com certeza grandes eventos ali vão acontecer eventos nacionais eventos regionais também eventos beneficientes como a Rivage sempre abriu suas portas para as várias entidades do nosso município em seguida parabenizar também com fotos do Ari registrar o primeiro culto ecumênico que aconteceu no bairro do Tribés na noite de ontem onde na igreja da São Luiz Gonzaga no Tribés contando com a organização da comunidade dos membros da comunidade católica São Luiz Gonzaga e das comunidades luteranas da Fortaleza Alta e da São Mateus aconteceu o primeiro culto ecumênico da região da Fortaleza do Tribés com o tema pela unidade dos cristãos parabenizar a união desses representantes das várias das três igrejas ali da Fortaleza do Tribés que realmente buscam a união dos cristãos através do culto ecumênico que também vai acontecer na última quarta-feira de abril na igreja luterana da Fortaleza Alta obrigado com a palavra o líder do governo o vereador Robson Soares que dispõe do tempo de cinco minutos senhor presidente senhores vereadores vereador Fábio Fidra vereador Célio Dias todos que nos acompanham através da TVL meu boa tarde boa tarde boa tarde a plateia vereador Ito satisfação tê-lo no plenário dessa casa o vereador Betri Bess fez aqui reconhecimento de várias ações do executivo municipal e que eu costumo fazer no alto dessa tribuna de ações amplas de magnitude facilmente visíveis aos olhos de quem transita e mora em nossa linda Blumenau mas quero também hoje o vereador Marco Antônio fazer o reconhecimento das ações silenciosas e que são extremamente importantes para a construção de uma sociedade de uma cidade mais justa e fraterna faço questão de trazer algumas ações aqui pontuais que colaboram com a nossa cidade colaboram com quem mais precisa que ajudam a melhorar a vida de quem mais precisa eu quero aqui fazer o reconhecimento mandar um grande abraço ao Iremar Blum diretor de agricultura da prefeitura municipal de Blumenau da secretaria de desenvolvimento econômico que entregou aos agricultores da nossa cidade o vereador Iens Mantol sabe bem que a nossa agricultura da nossa cidade ela é basicamente familiar e sendo familiar ela trata e atende pessoas que tem dificuldade no dia a dia então as ações de entrega de equipamentos aos agricultores de nossa cidade tenho certeza irão que são predominante familiar de suma importância para que possam minimizar a demanda dos trabalhos e facilitar as suas ações atendendo aos pequenos e médios produtores rurais principalmente aqueles que tem mais dificuldades financeiras em implementar suas ações na agricultura o diretor Iremar Blum tem que desenvolver com desenvoltura atendido essas necessidades não poderia deixar também de falar da diretora do CI Roberto Rudolfo Bart Amara Janetti que está promovendo lá vejam só senhores um festival interno de teatro para muitos para muitos que vem nessa casa nessa tribuna podem considerar isso muito pouco agora para as crianças para as famílias de quem convive neste CI tenho certeza que é uma ação cultural e social importantíssima não só na desenvoltura e na formação de seus alunos mas também no objetivo prático de poder no cotidiano escolar fazer a integração o congraçamento entre as famílias dos alunos das crianças do CI e também propiciar todas elas a interferência e a relação entre as crianças das várias idades aprendendo e acompanhando as apresentações que lá acontecem o vereador Beto Ribes também citou e quero falar mais uma vez do plano diretor construído de forma mais democrática da história de nossa cidade no plano diretor foram realizadas 35 audiências públicas nos mais variados cantos e recantos de nossa cidade onde aproximadamente mil mais de mil e cem pessoas tiveram a oportunidade de participar dessas audiências públicas isso demonstra que a construção do plano diretor que tem o principal objetivo de orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município estabelecer as diretrizes nacionais que se relacionam com a realidade local como é organizado o crescimento e o território da cidade bem como os instrumentos de política urbana que deverão ser implementados existe a necessidade da participação popular e o prefeito Napoleão juntamente com o secretário Juliano Gonçalves dedicaram boa parte do seu tempo poder realizar essas 35 audiências poder elevar ao conhecimento de toda a comunidade de toda a cidade a todos aqueles que desejassem contribuir com a nossa cidade foram realizadas essas 35 audiências públicas alguns virão para essa tribuna para criticar mas nenhum governo na história dessa cidade realizou 35 audiências para tratar de um tema tão importante quanto o tema do plano diretor que trata e orienta o crescimento de nossa cidade que trata das questões relacionadas à infraestrutura mas também trata das questões relacionadas à humanização de nossa cidade e por fim senhores com o tempo que me resta teremos o próximo domingo a votação do impeachment senhor presidente é sem dúvida um momento histórico que vai mudar a nossa nação seja qual for o resultado a nossa democracia sairá diferente se a Dilma continuar certamente será forçada pelos acontecimentos a operar mudanças intensas na sua forma de governar mas se sair o que é melhor para o nosso país o que é melhor para a nossa cidade o que é melhor para o nosso povo uma coisa é clara o sistema está esgotado e a população quer mudanças vereador Becker domingo será importante espero que os deputados ouçam a voz das ruas e decidam seus votos com sabedoria espero que ao fim tudo aconteça como a maioria do povo brasileiro deseja que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff que todos independente do resultado respeitem a democracia e o resultado das ações que estão para acontecer em nosso país era isso senhor presidente e senhores vereadores ok vereador Robinho líder do governo na sequência eu passo ao momento da presidência quero trazer dois informes solicito aos senhores vereadores que retornem às suas bancadas para que possamos dar os devidos informes e encaminhamentos bom pontuando aqui no próximo sábado dia 16 às 19 horas nós temos a sessão solene anual em homenagem aos reis e rainhas dos clubes de sociedades de Cassetiro de Blumenau essa solenidade é uma forma de homenagear os reis e rainhas que se destacam no ano 2015 contribuindo para a preservação da cultura blumenauense a sessão acontecerá dia 16 às 19 horas na sociedade recreativa e desportiva 13 de maio rua Vigan Zindars 3.479 Vila Itopava eu gostaria de consultar quais são os vereadores que estarão presentes lá eu acho que é o vereador Yendes pelo que eu vi vereador Beto vereador Becker vereador Zeca Bombeiro vereador Fábio Robinho já justificou vereador Adriano vereador Célio já justificou vereador Marcos da Rosa também vereador Marco Antônio também vereador Adriano vai estar presente lá no sábado na homenagem aos clubes de Cassetiro vereador Jefferson ou Vanderlei não sabem porque eu tenho uma dificuldade na minha agenda e seguindo o regimento interno nenhum dos membros da mesa a priori pode estar estou tentando transferir a minha agenda para o próximo sábado e dentro disso se eu conseguir estarei lá caso eu não esteja dentro do regimento interno pela sequência eu vou ter o vereador mais votado então a sessão será presidida pelo vereador Zeca Bombeiro dentro da sequência irá presidir a sessão para que os vereadores tenham conhecimento dessa demanda e esteja registrado isso aqui também na no nosso na nossa ata desta sessão e mas toda a estrutura e toda a equipe já está organizada para que o evento ocorra com toda a tranquilidade e transparência e com toda a simbologia que os reis e rainhas da sociedade cacetil de nossa cidade merecem por preservarem efetivamente as nossas tradições mais uma vez eu quero solicitar aos vereadores e solicitar assessoria que consulte exceto o vereador Ivan Nats e o vereador Vanderlei o vereador Ivan está em licença sem vencimento que chame os demais vereadores das suas bancadas até porque na sequência eu preciso fazer uma reunião com os vereadores na sala de reuniões para tratar de um assunto de interesse dos vereadores antes quero solicitar os vereadores tiverem documentações e requerimentos para encaminhar pela ordem que o façam presente pela ordem na como o presidente da comissão de construção e justiça eu solicito a vossa excelência dentro da medida do possível suspenda a sessão para apreciação na comissão mista do projeto de lei 7161 que foi encaminhado pelo executivo em trâmite urgente já passou nas comissões que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município para que nós não façamos as pedaladas municipais aqui no município menor logo após a nossa reunião então está registrado que será suspensa a reunião para a realização de comissão já passou por todas as comissões não é só a mista então para a realização de comissão mista para análise do projeto 7161 inclusão do mesmo na pauta desta casa ouço pela ordem o vereador Odemar Becker o presidente devido por exemplo assim o Zeca Bombeiro já vai entregar as moções as dele vai entregar as moções do Célio Dias vai entregar as moções do Robinho do Fábio Fiedler não seria justo então passar como presidiu por exemplo o nosso amigo o Ians Manta ou o Roberto Tribes que eles já são desse convívio há anos eles já tem essa experiência e não tem só tem umas duas três moções e o Zeca Bombeiro já tem umas 50 60 para entregar então não vai dificultar ele para o trabalho da mesa gostaria que você analisasse passasse ou para o Ians ou para o Beto presidir essa sessão de lá Vereador Becker obrigado pela sua colocação trata-se de uma questão regimental ouço pela ordem o vereador Fábio Fiedler obrigado por me conceder mais um pela ordem que eu ali nos papéis da mesa acabei esquecendo de encaminhar e gostaria muito de fazer isso na sessão de hoje emenda 01 ao projeto de lei complementar 1589 de minha autoria que eu gostaria que a vossa excelência processasse ou encaminhasse ao processo competente recebo o projeto de lei de vossa excelência processar e ao processo competente encaminho pela ordem o requerimento 498 que eu tratei no meu pronunciamento que trata da viabilização de quiosques nos terminais para atendimento da população está disponível e quero pedir para o servidor termo passar aos vereadores que quiserem subscrever o mesmo também logo na sequência da inclusão na hora do dia também encaminho o projeto de lei que dispõe sobre proibição de comercialização e utilização do cachimbo narguilé e do tabaco e seus complementos aos menores de 18 anos projeto de minha autoria com o vereador Marcos da Rosa vereador Beto eu vou tentar estar estou tentando fazer o possível impossível para estar lá meu desejo gosto acho que é uma sessão importante da sessão solene só eu tenho um problema de agenda que acabou cruzando e eu tenho que me desvencilhar desse também sábado vereador Zeca inclusive vossa excelência pela sequência de votação será o que se eu não estiver será o que irá presidir a reunião de acordo com o regimento interno até quero agradecer ao vereador Mário Marcos da Rosa o Célio o Robinho o Fábio por ter me indicado quer dizer para o Becker para os outros vereadores que na sequência pela ordem é o mais votado que seria eu por naturalmente não é presidente muito obrigado ou se o outro se o vereador Fábio for mas ainda independente de se o vereador Fábio for ele assume por ser o mais votado então dentro dessa sequência caso eu não puder estar ainda mas eu vou comunicar isso ao pessoal do cerimonial na próxima amanhã quero solicitar vereador Beto registre sua presença vereador Célio Dias registre sua presença vereador Fábio Fidler registre sua presença vereador Beto sua presença por favor vereador Fábio sua presença vereador César vereador César está autorizado ele saiu para fazer um exame e logo estará retornando a sessão senhores vereadores suspenda a sessão para a reunião dos senhores vereadores na sala de reuniões e na sequência o vereador Fábio irá conduzir a comissão mista para análise do projeto de lei 7161 que está em regime de urgência Saúl Steyo ingressou na magistratura catarinense em 18 de junho de 1990 porque é o que é e aí o que é Senhores, boa tarde. Vamos dar início à comissão mista para análise do projeto 7161. Chamo os senhores vereadores para que se façam presentes aqui na bancada, para que nós possamos fazer o relato do projeto e a votação. Peço aos senhores vereadores que resistem presença para a confirmação do painel. Senhoras e senhores, peço aos senhores que resistem presença no painel eletrônico, por favor. Já temos quórum. Enquanto os senhores vereadores vão registrando presença, peço ao vereador Inês Mantal que faça o relato do projeto 7161, de autoria do Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares do orçamento da administração direta e indireta do município e altera anexo 1 da Lei 7902, de 4 de outubro de 2013, PPA. Apreciado pela comissão, tanto da Constituição, legislação, justiça e legislação final, bem como também orçamento, tributação e fiscalização, foram aprovados nos dois, senhor presidente. Ok, senhores. Projeto lido pelo relator Inês Mantal. Coloco o projeto em discussão. Só para um minuto para encerrar a chamada. A Lígia vai fazer o encerramento da chamada. Projeto em discussão. Alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o projeto 7161, de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, em votação. dos vereadores favoráveis ao projeto, votem sim. Só. Vereador Célio. Vereador Vanderlei está em viagem autorizada à Brasília. Vereador Jefferson Flores com a sua ausência justificada. Vereador Ivanates em licença sem remuneração. Vereador César Sim está voltando ao plenário em seguida. Vereador Célio Dias está em reunião com o presidente. Votação encerrada. Votação encerrada. Se eu for. Mas eu não consigo. Projeto aprovado. Oito votos sim, zero não, uma abstenção. A pauta regimental. O senhor está encerrada. Comissão mista. Não isso didola. Não isso foi. Vocês vão ver. OUÇO PELA ORDEM, vereador Beto Tribes. Presidente, estou apresentando um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Beneficiente Betel Mulheres Virtuosas para o Brasil. Recebo o projeto de lei da autoridade de V. Exª, processar e a Comissão de Constituição e Justiça. Ouço pela ordem, vereador Rabinho. Sr. Presidente, solicito a retirada de pauta do veto total do projeto do vereador Jefferson Forst em função da sua ausência justificada nesta sessão. Da mesma forma, Sr. Presidente, encaminho o requerimento nº 499, que após ouvir do plenário a dispensa do interstício regimental e a inclusão na ordem do dia da presente reunião ordinária do projeto de lei nº 7161. Srs. vereadores, consulto os Srs. vereadores para... Eu solicito aos Srs. vereadores que retornem às suas bancadas para que possamos ter cuar o suficiente para as decisões... Solicito o registro de presença dos Srs. vereadores. Vereador Rabinho, sua presença. Vereador Marco Antônio, vereador Adriano, vereador Beto, vereador Célio Dias, vereador Jefferson justificada ausência, Vereador Ivan Nats, em licença, sem vencimento. Vereador Vanderlei, está no Conselho das Cidades em Brasília com a ausência justificada. Vereador Rabinho, sua presença, por gentileza. Srs. vereadores, consulto os Srs. vereadores para retirada de pauta do veto total do projeto de lei 7.044 de autoria do vereador Jefferson Forrest. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, retirada de pauta, visto o vereador Jefferson não poder estar presente nesse momento da sessão. Consulto os Srs. vereadores para inclusão na pauta, dispensando o exterstício regimental, inclusão na hora do dia da presente reunião ordinária do projeto de lei 7.161. Em discussão, em votação. Essa é a inclusão na hora do dia do projeto de lei do executivo que autoriza a abertura de créditos adicionais. Vereador Fábio, seu voto. Encerrada a votação. Aprovado e incluído na hora do dia o referido projeto. Srs. vereadores, consulto os Srs. vereadores para inclusão na hora do dia do requerimento 498 de minha autoria, subscrito por vários vereadores para a questão da implantação dos quiosques da Piracicabana nos terminais. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, incluído na hora do dia. Pode subscrever. Está à disposição para sua subscrição, vereador. Vereador Yantos, o assalento está dispensado para sua consulta médica. Sim. Senhores vereadores, em fase de discussão em segundo turno, para oferecimento de emendas que não envolvam mérito à proposta de emenda à lei orgânica do município nº 83, de autoria do vereador Mário Hildebrandt e outros, que acrescentam para quarto ao artigo 41 da lei orgânica do município de Blumenau, durante três sessões ordinárias, nos termos do artigo 124 do regimento interno. Esta é a segunda reunião do nosso segundo turno de discussão. Alguém deseja discutir? Então, encaminhado para a terceira reunião. Senhores vereadores, em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei complementar 1.399, projeto de lei 7.138, em votação, englobada, redação final. Vereador Fábio, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovada e a sanção do executivo. Os dois, né? Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 930, de autoria da mesa diretora, que confere comenda municipal de mérito da família ao casal, que especifica, em razão das bodas de diamante. Em discussão, em votação. Lembro que esse projeto já passaram pelas referidas comissões. Neste caso, o presidente vota. Vereador Célio, seu voto, por gentileza. Vereador Fábio, também. Encerrada a votação. Aprovada e a redação final. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 931, de autoria da mesa diretora, que confere comenda municipal do mérito da família ao casal, que especifica, em razão das bodas de ouro. Em discussão, em votação. O anterior era de autoria direta do vereador, proposta do vereador Yentes, e esse é a proposta do vereador Marco Antônio Van Roofsky. Vereador Marcos da Rosa, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovada a redação final. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 932, de autoria da mesa diretora, que confere comenda municipal do mérito da família ao casal, que especifica, em razão das bodas de ouro, Projeto de autoria de proposta... Em discussão, em votação. Não sei de quem é essa assinatura aqui. Não sei de quem é essa assinatura, não sei de quem é essa assinatura. Esse projeto é proposta do vereador Marcos da Rosa. Vereador Adriano Pereira, por favor, registre seu voto. Vereador Célio Dias, por favor, registre seu voto. Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 7.161, que foi incluído na pauta, de autoria do executivo urgente, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município, e altera o anexo 1 da lei 7.902, de 4 de outubro de 2013. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. Senhores vereadores, 12 requerimentos constantes na pauta. Não houve nenhuma justificativa de voto. Justificativa de voto, então, em relação ao projeto de lei 7.161, do vereador Adriano Pereira, pelo tempo de até dois minutos. Quero só me manifestar de forma bem breve, justificativa do voto à abstenção. É mais um típico projeto que chega aqui em regime de urgência, e que não é possível a gente realmente fazer análise, a compreensão do projeto, e superficialmente analisando aqui, em instantes, antes de ser colocado em votação aqui, porque não passou pela comissão da qual faço parte, passou apenas pelas outras comissões de CCJ e Finanças, da qual não faço parte, e é obviamente que ele ia ter o voto favorável aqui, porque está somente, com a exceção da minha presença aqui, todos os demais são da base governista, mas, aparentemente, é um projeto de pedaladas do governo Napoleão. Tanto criticam a presidente Dilma, mas aqui, a princípio, a conotação desse projeto de pedaladas aqui do prefeito Napoleão. Então, a abstenção foi meu posicionamento neste caso, inclusive em respeito à não análise dos demais vereadores da oposição que não estão nesta casa hoje, o vereador Jefferson, que teve que se ausentar, o vereador Vanderlei, que está em Brasília, o vereador Vanates também, que não está, está em viagem também. Então, para ficar com a consciência tranquila, porque esse tipo de projeto aqui é toque de caixa, e que vem dessa natureza, urgência, urgentíssima, e pelo que se pôde ver ali, é realmente a questão das pedaladas que tanto se criticam, feitas lá e que aqui no município estão se fazendo a todo momento. Alguma justificativa de voto ainda? Senhores vereadores, com relação aos requerimentos, não temos nenhum dos requerimentos até esse momento destacado. Confere. 494, do vereador Adriano Pereira. Mais algum requerimento? Em discussão dos requerimentos, perdão, em votação em global, os requerimentos constantes na pauta e o requerimento apresentado pela ordem. Em votação. Obrigado. 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 Vereador Sérgio, seu voto. Obrigado. Encerrada a votação. Aprovada a diretoria legislativa para providências. Em discussão, requerimento 494, de autoria do vereador Adriano Pereira, pelo tempo de até três minutos. Essa discussão do requerimento 494, já foi diversas vezes aqui trazido esse assunto nesta casa. Por diversas vezes por este vereador, mas também por outros colegas parlamentares. Recentemente, há pouco tempo, o vereador Vanderlei também trouxe esse assunto, resgatou esse assunto. E todos foram feitos diversos encaminhamentos, vereador Cesar Sim. Um grande abaixo-assinado, o vereador Marcos da Rosa, que reuniu um grande número de assinaturas, entregue inclusive no gabinete prefeito. Várias tratativas aí com a geologia, a defesa civil, a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Obras, e até o momento ainda aquela ligação que tinha do bairro da Velha com o Garcia, que não é aquela que a gente sonha, obviamente, não é aquela que é prometida nas campanhas eleitorais, do tal projeto Ligação Velha-Garcia, que a princípio seria em outro local, mas é aquela que até 2008 existia, e até 2008 ajudava sim na mobilidade urbana do nosso município, para a ligação provisória entre o bairro da Velha e o Grande Garcia, porque ligava a rua Bruno Hidger, popular Rua do Gato para alguns, através da rua Ville Henquels, até o Zendron. E essa ligação está interrompida apenas em um trecho, desde 2008, devido à queda de algumas barreiras lá, e que a atual administração não consegue, de fato, resolver. Algo simples, inclusive, eu estive em loco lá, fazendo uma caminhada, inclusive, a pé lá, vereador Cesar Cim, e a gente percebe que é simples de se resolver a situação. Por pouco, inclusive, já não passa veículos pequenos. Então, assim, realmente é vergonhosa a situação, eu acho que poderia estar servindo de escape, por diversas vezes, inclusive, eu passava por ali, quando me dirigia o Garcia, uma economia de percurso de, no mínimo, acredito eu, cerca de oito quilômetros, atravessando por ali, e vice-versa, quem vinha muitas vezes lá para o bairro da Velha. A gente sabe que é um acesso íngreme, é de morro e tal, mas era utilizado por muitas pessoas. Não é aquele, eu repito, que a gente continua sonhando das promessas de campanha da Ligação Velha Garcia, que, pelo que se fala, seria em outro local, seria ligando a Rua João Pessoa, que era uma rústria a princípio, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas nós gostaríamos, realmente, que fosse desobstruído. E a gente encaminhou todas essas tratativas, Departamento de Geologia, Defesa Civil, Secretarias Responsáveis, ficaram de analisar isso, e 2009, 2010, 2011, 2012, a atual administração continua se arrastando em dar uma resposta para essa situação. Então, a gente faz um apelo, através desse requerimento aqui, realmente, no sentido que seja agilizado a desobstrução dessa antiga ligação, vereador Cesar Sim, que possa a gente poder contribuir provisoriamente com a reabertura dela nas problemas de mobilidade do nosso município, enquanto que não venha a tão sonhada oficial ligação Velha Garcia, que sequer o projeto acho que foi feito ainda. Obrigado. É discussão? É votação. Vereador Fábio, vereador Célio, vereador Marcos da Rosa. Seus votos, por gentileza. Vereador Marcos, não deu certo. Encerrada a votação. Aprovada a detrida legislativa para providências. Senhores vereadores, eu lembro, senhores vereadores, teremos sessão extraordinária para a redação final. Promulgada, comunique-se e publique-se as resoluções MD 2485 e 2486. Ouço pela ordem, vereador? Não? Comunique a realização itinerante em homenagem às reis e rainhas dos clubes de Cacetinho dia 16 de abril, sábado às 19 horas na Sociedade Recreativa e Desportiva 13 de maio. Comunico o encontro de encerramento de formação de oratória dos vereadores mirins neste plenário dia 18 de abril, segunda-feira às 15 horas. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo na sequência e para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 19 de abril, 2016, terça-feira às 15 horas neste plenário. Obrigado, senhores vereadores. Solicito a abertura de chamada para a realização de sessão extraordinária. Vereador Marco Antônio, por gentileza, sua presença. Vereador Fábio Fiedler também. O Fábio foi embora? Vereador Fábio Fiedler, registro de sua presença. Obrigado. Obrigado. Vereador Fábio, registro de sua presença, por favor. Em votação, redação final, projeto de lei 7.161. Em discussão, em votação. Vereador Adriano, seu voto. Vereador Fábio, seu voto. Encerrada a votação. Aprovada a sanção do Executivo. Obrigado, senhores vereadores. Uma boa noite aos senhores. Bom fim de semana. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TVL e pela internet. E até a próxima sessão ordinária na terça-feira, às 15 horas. E aí oie o e o E aí o o Obrigado.